Número muito pequeno de agentes de trânsito da companhia de engenharia de tráfego e da própria polícia. A Praça da Bandeira, que é uma região pertinho aqui do Maracanã, ficou completamente congestionada a partir de 1h30 da tarde. Foi um transtorno para chegar ao estádio, o que é uma pena, o que é uma lição também, para que as autoridades responsáveis pelo fora do estádio, onde estão hoje os maiores problemas do futebol, porque dentro do estádio a polícia deu um jeito, os organizadores deram um jeito, o espetáculo tem sido de alto nível, que nós também possamos curtir fora dos estádios uma organização digna de um país que será a sede da Copa do Mundo de 2014. Estamos já já na expectativa da entrada em campo dos times. O torcido do Flamengo está em maior número hoje, já foi no último domingo. Do outro, a torcida do Botafogo, também fazendo sua manifestação. Aquela manifestação marcante da torcida do Botafogo com os balões branquinhos. Olha como fica bonita a imagem, né? E agora o Bandeirão ali, suspenso por um conjunto de balões. Mas não decolou, agora parece que vai, está subindo, a torcida empurra, meio que no grito. Mas enfim, as manifestações absolutamente pacíficas dentro do Maracanã, este tempo do futebol brasileiro e mundial. É, por essa imagem dá para a gente curtir bem, né? Como é que ficou. Mas vamos voltar lá para o túnel. Jogadores do Botafogo já estão posicionados. Você vê aí o Lúcio Flávio, usando um dilatador nasal, abraçadeira de catão. Ele que foi dúvida, sentiu um problema muscular no treino da última sexta-feira. O Flamengo ali do lado direito com o Diego Tardelli se apresentando. Leonardo Moro, Tardelli está no banco de reservas. Exatamente, os jogadores de reserva estão passando. Está aí o Rodrigo Arroz. Vai dar uma olhadinha lá no Maracanã, como está o Maracanã no Tardelli. Voltou lá para dentro do túnel, que dá acesso ao gramado do Maracanã. O Luiz Antônio Silva Santos, que está olhando ali para o fundo, é o árbitro central da partida. Ele é chamado de Índio. E agora ele dá o ok, vai então trazer para o gramado os artistas, mascotinhos 11 de cada lado, de Botafogo e Flamengo. E o Maracanã recepciona os artistas da decisão desta tarde. E o Maracanã recepciona os artistas, que está olhando ali para o fundo, é o que está olhando ali para o fundo, é o que está olhando ali para o fundo, é o que está olhando ali para o fundo. O Maracanã e o seu show especial na tarde de domingo. As duas torcidas fazendo a festa com um colorido muito especial. E os jogadores de Flamengo e Botafogo já no gramado perfilados, completando o protocolo com o cumprimento entre eles. O que significa o seguinte, aqui se pratica o esporte limpamente, sob as regras do jogo. É isso que eles têm que demonstrar em campo e que todos nós possamos passar para o Brasil inteiro. O respeito às regras, o respeito à desportividade, ao jogo limpo. Vamos escalar os times do Maracanã. Os escolhidos dos dois técnicos prestam a grande decisão. Hoje quem manda o jogo pela melhor campanha é o Botafogo de futebol em regatas. Um Renan, aí os três zagueiros. Três, Ganato Silva, quatro, André Luiz e onze, Leandro Guerreiro. Alessandro volta, à direita número dois. Túlio cinco, um dos volantes. Didinho oito, outro volante. Lúcio Flávio dez, o homem de criação. E Zé Carlos meia dúzia na ala esquerda. No ataque, o artilheiro do campeonato com quatorze gols, o Aniton Paulista nove. E Jorge Henrique, que volta, cumpriu suspensão. Número sete. Esta é a escalação do técnico Kuka, o Alex Stival. Está lotado no Maracanã, meus amigos. Mais de oitenta mil pessoas. Valeu, Joel. A Marcialina lá de Macaé. Isso é um simbolismo de toda a torcida do Flamengo. Está aí o Joel Santana. Está se despedindo. Talvez dirija o time na quarta, ainda não sabe. Vai dirigir a África do Sul. Vamos confirmar a escalação do time do Joel. Vem aí a tropa de elite, que ele mesmo definiu assim. O time do ano passado, no campeonato brasileiro. Praticamente o time do ano passado. Bruno 1, Léo Moura 2, Fabio Luciano 3 e Ronaldo Angelim. Quatro os dois zagueiros. Juan, na lateral esquerda, meia dúzia. Aí o primeiro volante é Jailton 14. O segundo volante é Christian 16. 21 é Torodo. No ano passado, marcou o Lúcio Flávio um homem a homem. 7 é Ibsen. E no ataque, 9, Souza. 22, Marcinho. Este o time escolhido pelo técnico Joel Santana. Vamos confirmar a arbitragem para o jogo desta tarde. Aqui no Maracanã. Lotadinho, Maracanã. A responsabilidade será de Luiz Antônio Silva Santos. Com Dailer de Pedrosa, como seu assistente 1. E Jorge Luiz Campos, como assistente 2. E ali, ao lado do gramado, os repórteres da Globo. O Renato Ribeiro e o Eric Faria. Vamos ouvir aqui o técnico Kuka. Parece a decisão. A galera está animada por todo o jogo. Animado. Vamos fazer um jogo bom. Bem jogado. Kuka, você chegou a treinar um esquema com três atacantes. Ao longo da semana, ficou uma opção para hoje. É porque se eu entro hoje, já com o terceiro atacante, eu entro sem mais nada a fazer durante o jogo. Eu não tenho mais um atacante de ofício no banco. Então, até por isso, a gente preteriu. O Flamengo marca bem o meu time individualmente. E hoje a gente vai tentar dar uma mudada. Fazer o Zé jogar um pouquinho mais por trás. E ganhar o meio campo com quatro no meio. Boa sorte, bom jogo, Eric. Ao meu lado, o personagem dessa festa de despedida que vai ser adiado. O Joel Santana me disse aqui que vai dirigir o Flamengo na partida de quarta-feira contra o América pela Libertadores. Mas eu acho que hoje, para você, é o gran finale, né, Joel? É importante, né? Mais uma vez, disputando um título diante dessa torcida, tanto carinho. Vamos ver se a nossa equipe consegue jogar bem, fazer um bom jogo. Estou esperançoso. Vamos ver. Por que o Jailton? Foi aquele grupo que tirou o Flamengo do nada e colocou o Flamengo em Libertadores. Todas as decisões. Fidelidade. Eu acho que hoje o grupo sabe o que eu quero. Estão indiferentes se é o Jailton, se é o Pleb, se é o Tardelli, se é o Bila. Enfim, eu tenho o grupo e uso da maneira que eu penso melhor no momento. Obrigado, Joel. Boa sorte. Só confirmando, o Flamengo deve acertar. Está muito próximo de acertar com o Caio Júnior para ser o substituto de Joel Santana. Ele deve se apresentar, inclusive, já nessa segunda-feira e vai trazer com ele René Weber, que foi jogador do Fluminense e trabalhou muito tempo com Paulo Outuari também. Luiz Roberto. Vamos dar uma olhadinha no camarote campeão da Globo. Muitos convidados especiais no camarote campeão da Globo, que tem um repórter especial, mas isso vai ficar de segredo para você, tá? Daqui a pouquinho a gente vai saber quem é esse repórter especial. Agora a gente vai dar uma olhadinha, dar uma passadinha no camarote especial da Globo. Olha só, rapaz. Temos ali a Nath e a Natália do Big Brother. Murilo Benício, Flávio Alessandra, Estepan Hercesian, Cláudio Manuel. Que maravilha! Camarote para lá de campeão da Globo. É isso aí. Temos a Pérola, temos o Rafael. E a decisão vai começar Sérgio Noronha. Hoje vale o título. Hoje tem grito de campeão no Maracanã, Sérgio. E o retrato para o jogo está nas escalações dos dois times. O Joel não quer correr risco. Tem a vantagem do empate para ele. Então, deixou o Renato Augusto, seu principal jogador, no banco. Já o clube tem que jogar com tudo e com tudo. Vai arriscar e colocou o Lucio Flávio. Mesmo o Lucio Flávio não estando 100%. Ele vai partir com tudo. E o Bruno com esse número 001. Porque ele completa 100 jogos hoje com a camisa do Flamengo. José Roberto White, você que tantas vezes esteve nessa situação de dirigir um jogo que vale título, é sempre emocionante para o juiz também. Não é, White? Boa tarde. Sem dúvida nenhuma, Luiz Amigo na Globo. Muito boa tarde. Principalmente que para o Luiz Antônio é o primeiro título que ele disputa no campeonato estadual. O campeão do estado. Antes de decidir o Taça Guanabara, o Taça Rio. Com qualidade, com uma disposição muito boa. É um bom árbitro. Vamos ver o que vai ocorrer. Neste momento está sendo respeitado o minuto de silêncio. Homenagem póstuma a Paulo Amaral, que você vê aí no alto do seu vídeo. Aos 84 anos, preparador físico, bicampeão mundial com a seleção brasileira em 58 e 62. Esteve também na Copa da Inglaterra em 66. Foi técnico do Fluminense, preparador físico do Botafogo. Um dos pioneiros da preparação física do esporte brasileiro. E também em homenagem póstuma a Olavo Sergentelli, que era benemérito do Botafogo. Autoriza Luiz Antônio Silva Santos. Bola rolando. Hoje tem grito de campeão no Maracanã. De um lado o Flamengo do Joel. O outro o Botafogo do técnico Cuca. E a torcida há pouco gritou para o Joel. Fica, fica, fica. Aí o Marcinho brilhou no meio de semana no jogo. Na cidade do México fez dois dos quatro gols do Flamengo. Mas não brilhando na temporada, né? O lateral favorece o time do Flamengo ali pela direita. Leonardo Moura conversa com o Cuca ali. Cuca deu uma olhadinha, pediu a bola. E agradece a torcida que tá gritando o nome dele. Aí o Cuca, o Alex Stival. Tem 44 anos. Souza faz o giro. Chega o André. Domina e rola para Alessandro. Tá voltando ao time. Cumpriu suspensão automática. Artilheiro do campeonato, o Ellington Paulista. Ajeitou para o Túlio. Na esquerda, Lúcio Flávio. Foi dúvida até momentos antes do jogo. Tá aí o Lúcio Flávio. É chamada de maestro pelos companheiros. Perdeu o Leonardo Moura e Jailton. O Jailton saiu com a bola. E o Luiz Antônio Silva Santos apitou a falta. De novo o lance para você. Arrancada do Lúcio Flávio. E essa mãozinha esquerda foi suficiente para caracterizar a falta, Reit? Ele já vinha desequilibrado e o braço do jogador do Flamengo foi determinante para que ele caísse. A falta foi marcada com o correção. E é exemplo do domingo passado. O Botafogo tem, no primeiro minuto do jogo, nós estamos com um minuto e meio, uma falta do lado esquerdo, que é um dos pontos fortes do time dirigido pelo técnico Cuca. A bola levantada na área para o André Luiz, que vai lá para o Wellington Paulista. E o Zé Carlos vai ficando na segunda trave. O Lúcio Flávio vai fazer a cobrança ensaiada com o Jorge Henrique. Preparou para o Lúcio Flávio, fez o levantamento. O Bruno saiu de soco, tira. Aí, Diguinho, tentou o chute de longe. E o Botafogo chegou, como no domingo passado. Coincidências da grande decisão. Meus amigos, o Maracanã está muito cheio hoje. Está lotado o Maracanã, podemos usar essa expressão. Olha a saída do Bruno mais uma vez. Na microcâmera, colocada lá dentro do gol. E o chute do Diguinho. As cadeiras especiais azuis, né? Antiga geral do Maracanã. Olha aqui, mas que linda a imagem dessa criança. Sai jogando ali o Bruno. As cadeiras... Olha a bola para o Marcinho, tranquilo. Renan, o jovem de 18 anos para defender. As cadeiras especiais lotadas, o que não é muito normal, não. Só de pagando, são 78 mil. Aí vai chegando o Jailton. E o Christian foi na sobra. Está tudo valendo. Mais uma dividida no alto. O Toró está levantando o braço, reclamando. O que se chama de cama de gato no futebol, né? Com o jogador quando sobe, o outro fica posicionado, parado, estático no chão, na expectativa da falta. O Fabio Luciano, que às vezes quer apitar o jogo, foi punido com o cartão amarelo. Olha ali, Alessandro Toró. O Alessandro chegou a fazer cama de gato, não, né? Não sei, mas o Toró saltou sobre o Alessandro, cometeu a falta. E o Fabio Luciano é o jogador que tem que começar a se controlar. Porque levou o cartão amarelo com menos de cinco minutos de jogo. E o Túlio ali no peito do Christian. Foi uma jogada maldosa, Wright? Não, não achei não. É, o Luiz Antônio Silva Santos tentando controlar os ânimos. Porque foi a sequência que nós mostramos. Ela foi toda no mesmo lance, né? Luiz Antônio Silva Santos perde a bola. O Bruno saiu de lá. Vai ter trabalho, hein? E ele está tentando usar o mesmo expediente que o Gutenberg usou semana passada. Vai marcar todas as faltas no começo do jogo para tentar controlar. E também mostrando um cartão com dois minutos de jogo. Dessa vez para o Fabio Luciano por reclamação. Aí é o Bruno para fazer a cobrança. Faz um domingo nublado no Rio de Janeiro, mas não choveu não. Aí subindo o Renato Silva. Subiu o Zé Carlos também. André Luiz tirou. Aí a bola fica com o Jailton. Levantamento para o Marcinho. O Marcinho está marcado o impedimento. O Marcinho está desviando para a rede. Mas está marcado o impedimento. O jogo começa quente. Antes da bola chegar, o assistente já estava marcando. Daibert Pedrosa. O impedimento do Marcinho. Com os primeiros movimentos neste domingo de decisão. O Super tira a teme imediatamente e entra em ação. E aí esclarece, né, Raid? Sem dúvida nenhuma. Estava adiantado no momento do passe. Aí ele tira a teme. Estava adiantado o Marcinho. Jailton subindo com o Lúcio Flávio. A bola vai ficando com o Ibsen. Aí o Diguinho. Lúcio Flávio. Jailton chegou com tudo. A bola fica com o Souza. Arrumou a bola para o Cristian. Adiantou muito. André Luiz deu o bote certo. Ficou com a bola. E vai sair um cartão. Para o Renato Silva. Pela falta sobre o Souza. No nascedor da jogada. É isso, Raid? Perfeita interpretação, Luiz. É isso aí. Ele pega o Souza. No momento em que o Souza toca a bola. Vemos a imagem clara e definitiva da infração. O índio, eu acho, Luiz Antônio aplicou a vantagem. Ela não se concretizou. Voltou atrás como determinado. Mas esse arrufo aí do Souza para o jogador do Botafogo vem desde aquele primeiro cartão amarelo. Discussão, empurrão. Pega na bola, solta. Enfim. Acho que isso foi uma forra, né? Mais uma falta marcada sobre o Túlio. Tudo dá uma olhadinha lá para o Luiz Antônio. Abre um sorriso. Um sorriso meio de... de discordância, digamos assim, né? Aí o Diguinho cobrando para o Toró. O assistente vai marcar a falta, hein? O assistente vai marcar a falta sobre o Jorge Henrique. Olha lá. O assistente, Jorge Luiz Campos Rocho, marcou a falta e o índio atendeu. Está certa a posição. Ele vai observar a jogada. Vamos acompanhar. O Toró puxa, desloca o jogador. Caiu. Ele em cima levantou a bandeira, sinalizou e apontou a direção na infração. Correta a atuação do Jorge Luiz Rocho. É mais uma falta a caráter para o Botafogo. O Zé Carlos poderia cobrar diretamente para o gol de pé esquerdo. Mas vai lá o Lúcio Flávio para fazer o levantamento. 25 metros e 70 a distância da bola para a linha de gol. Renato Silva na primeira trave. André Luiz na grande área. O Elton Paulista também na primeira, marcado de pé pelo Christian. O Jair Tomarco olha a cobrança direta. Bruno joga para escanteio. O Lúcio Flávio foi muito inteligente. Esperou a definição. A barreira estava toda atrapalhada. Ele mandou no cantinho. Grande defesa do Bruno. Olha a reação do Kuka. Pois é, tem uma informação para o Sérgio Noronha, mas havia a possibilidade do Toró marcar individualmente o Jorge Henrique hoje nessa partida. Nesse princípio é o que está acontecendo, Eric. O Siflado dá mais para o Jailton. Não é individualmente nesse começo. O jogo está apenas começando. Está lá o grandalhão André Luiz. E vem cobrança de escanteio. Levantamento feito para a área. Vai subindo o Elton Paulista. Se o André Luiz subiu, não conseguiu tocar legal, o Elton ficou reclamando que foi puxado pela camisa. O André tocou na bola, mas não foi legal. Olha lá o Elton. E aí, José Roberto Reitinho, esse puxa-puxa. Normal, um lado e o outro. Segurado um, um ao outro. E ainda há muita gente do lado de fora do Maracanã. Houve um derrame de ingressos falsos. A ação dos cambistas foi muito forte ao longo da semana. E muita gente ainda tentando entrar no Maracanã. O Maracanã já está cheio, praticamente lotado. Ou seja, vai sair mais um cartão. A falta cometida sobre o Toró. Pelo Túlio, a entrada foi muito forte sobre o Toró, hein? Super forte. Uma pancada desnecessária. O jogo está nervoso. O jogo está picado. O árbitro está em cima. Está marcando. Está aplicando os cartões. Eu acho que dificilmente essa partida termina com os 22 em ponto. Tomara que termine o José Roberto Reitinho. Tomara que os ângulos fiquem serenados a partir de agora, né? É o que eu quero também, mas a operação é desde dentro do campo. Mas enfim, ficam os ensinamentos aí. Para que a organização fora do estádio também seja o mesmo nível da que tem ocorrido dentro dos estádios. E o Flamengo vem ali para a esquerda com o Souza. Olha, ele não pode se apoiar na bandeirinha ou pode? Não pode. Não pode se apoiar na bandeirinha. Ele se caracteriza a falta, né? A falta técnica que o Justine com a cara. Aí vai lá a rua para fazer a cobrança do lateral. Marcinho na grande área, Ibsen também, o Souza. O levantamento vai para o Souza. Renato Silva subiu, tirou de cabeça. Olha atrás, o Alessandro dá um chutão para frente. Vai chegando o Jorge Henrique e o Toró. Toró marcando individualmente e hoje o Jorge Henrique. Domingo passado ele anulou o Lúcio Flávio. Aí a chegada do Alessandro. Chutão para o ataque, vai o Elton Paulista. E o Justine está pitando a falta. E esse foi um dos motivos pelos quais o Toró sequer entrou em campo na partida de quarta-feira pela Libertadores. Coupar o Toró para que ele pudesse fazer essa marcação do Jorge Henrique. É desgastante mesmo. E um jogador mais rápido que o Lúcio Flávio, né? De mais movimentação. É a prova da cautela também do João Santana. O Alton Paulista tentou fazer o giro. O Angelinho roubou-lhe a bola. Mas foi muito forte. Vai chegando lá. O André Luiz dá um chutão para o ataque. O Toró lá em cima do Jorge Henrique. E o Juiz entendeu que houve falta do Toró sobre o Jorge Henrique. O Toró descuidou um pouquinho. O Angelinho já colou no Jorge Henrique. Já está lá o Toró de novo. Aí o levantamento na esquerda para o Leandro Guerreiro. Aí chega o Leandro. Domina do lado esquerdo. Passe errado. Marcinho recupera para o Flamengo. Aos 9 minutos e 50 de bola rolando. Ele sai jogando. Tentou o passe para o Ibsen. De nenhum intercepto aí André Luiz. Dá um toque mais à frente para o Zé Carlos. O Alton Paulista vai para a grande área. Jorge Henrique na meia lua. Levantamento para o Jorge Henrique. Ele vai dominar do lado direito. Se apresenta o Alessandro mais atrás. Ele tentou a bola para o Alton Paulista. Jorge Henrique passou. O Alton Paulista ficou no chão. Desarmou o Fábio Luceno. Saiu jogando com o Angelinho. Aí o Diguinho. O Alton Paulista tentou o drible e perdeu. Souza. Revolve no Juan. Do lado esquerdo do Juan. Faz a jogada pelo meio. Conseguiu tocar. Na direita. Buscando o Christian que se apresentava como um atacante. Bola voltou no Ibsen. Levanta na direita para o Leonardo Moura. Vai tentar daí o Léo Moura. Não. Tentou o passe. Zé Carlos chega rasgando. O Alton Paulista. Um toque de cabeça. Jorge Henrique. Mais uma falta do Toró no Jorge Henrique. Pois é. Aí vai acontecer a história da repetição de falta do José Roberto Reis. É de um pouco. É de parte de um só jogador. Que no caso é o Toró. Vamos acompanhar. Ele empurra. Com o braço esquerdo. Muito movimento. Um movimento inicial. Aí diz aí que não fez nada. Mas é a terceira falta consecutiva do Toró sobre o Jorge Henrique. A falta mais ou menos na intermediária. Um pouquinho até antes da intermediária. Caiu o Jorge Henrique. Está voltando hoje ao time. Cumpriu a automática na partida do último domingo. Lúcio Flávio está ali posicionado. Diguinho fica um pouco mais atrás. Renato Silva está na grande área. André Luiz também. O Elton Paulista. Vamos ver o que vai fazer o Lúcio Flávio. O Botafogo tem sempre uma jogada ensaiada. Trabalhada na bola parada. Aí o Lúcio Flávio levantou para o Alessandro na ponta direita. Toca de cabeça para trás. Chega o Toró. Dominou. Perdeu. Recuperação do Renato Silva. Tentou para o Alessandro. A bola espirrada. Fica com o Christian. Aí ele tenta o contra-ataque com o Marcinho. A parou de cabeça para o Leonardo Moura. Tem o Ibsen passando na ponta esquerda do Marcinho na ponta direita. O contra-ataque é implacável. Marcinho domina. Cruzamento para o Ibsen. Fura. Sobe o gol. Inacreditável a furada do Ibsen. Nem ele acredita. Você viu. Luiz, eu tenho dúvida se a posição do Marcinho no lançamento para ele foi legal ou não. Eu acho que estava um pouquinho adiantado. A sensação que eu tive. Lúcio Flávio e Christian. Mais uma falta. O Christian está desesperado com a marcação da falta. Olha o Marcinho ali, Wright. Ele estava... A marcação estava nas costas dele no início da jogada. Depois ele faz o giro e acontece com o Lúcio. Olha a furada do Ibsen. Que furada. E aí? Falta do Christian no Lúcio? Falta. Sem dúvida nenhuma. Perder um gol desse de uma decisão. Aparentemente ali em uma linha. O Tio Atema não tem erro. Ele estava na mesma linha do Zagiano. Sem dúvida nenhuma. Mais uma chance para o Botafogo. Será que o Lúcio Flávio vai cobrar de novo? Ou o André Luiz vai tentar o chute? E ele chuta muito forte, hein? Não é sempre que ele guarda não, mas já fez alguns gols de falta na carreira. Vai o Gaúcho. O André Luiz para a cobrança. Autorizado. Partiu. Pé direito. Bruno segura firme. Parece fácil agarrar essa bola dessa forma que o Bruno fez, né? Vem queimando. Aí o chutão do Bruno. Renato Silva. Chegou o Juan. Foi dali o Renato Silva. Apertou o Souza. Souza se manda pelo lado esquerdo. Tentou o drible. Botou na frente. O Leandro Guerreiro se enrola um pouco. Queria a falta. Souza não fez a falta. Foi inteligente. Mas o André Luiz dá um chutão lá para o ataque. Jorge Henrique mais atrás no Túlio. Ele vai dominante. Fez o levantamento lá na ponta direita. Chega Fábio Luciano. De cabeça joga. O lateral favorecendo o time do Botafogo. A bola rolando pelo Brasil inteiro. Hoje vamos conhecer diversos campeões estaduais. Aí o Alessandro. Tocando no Túlio. De pé esquerdo adianta. Lúcio Flávio deixadinho. Wellington Paulista. Jorge Henrique Toro. Aparece limpando a área do Flamengo. O lateral é pela esquerda favorecendo o time do Botafogo. Passamos de 14 minutos de bola rolando nesse primeiro tempo. Com o Flamengo jogando claramente no contra-ataque. Olha o Botafogo. O Wellington Paulista. Tranquilo Bruno. A marcação é muito bem exercida. E o Flamengo sai no contra-ataque com grande velocidade. Querendo aproveitar evidentemente o Marcinho. A presença do Souza lá na frente. Enfim. Já teve até uma chance incrível. Perdida pelo Ipsom ainda há pouco. Flamengo no contra-ataque. O Botafogo em cima. A posse de bola tem aqui no jogo. 62% para o Botafogo. 38% para o Flamengo que joga, como disse o Noronha, esperando o Botafogo. Do Wellington Paulista. Fez o drible. Que jogada do Wellington Paulista. Levantou para o Jorge Henrique. Domingou no peito. Chegou o Toró. Jorge Henrique tentou a finalização. Eles se enrolaram. O Toró ficou ali todo enrolado com o Jorge Henrique. O Luiz Antônio agora marcou falta do Jorge Henrique. Foi a sinalização que ele faz. O Jorge Henrique derrubou no Toró. Vamos acompanhar a jogada. Acho que foi mais um acidente de trabalho. A bola bate, resvala na cabeça dele. Não vi a intenção da mão. E aí tropeça sobre o Jorge Henrique. Tem uma tesourinha do Jorge Henrique ali ontem? Não, acho que não, Luiz. Acho que não. Acho que ele tropeçou mesmo procurando a bola. Passamos de 16 minutos do primeiro tempo no Maracanã. Eu diria que o silêncio hoje é maior do que o habitual, né? É o clima de tensão mesmo. Decisão tem nuances que a razão definitivamente não explica. É o silêncio eloquente. Vai lá o Juan para fazer a cobrança da falta. É a primeira bola levantada que o Flamengo vai ter a seu favor no jogo. Fabio Luciano na segunda trave. Ronaldo Angelim, que não é alto, mas se posiciona muito bem. Souza vai mais para a segunda trave. O André Luiz fica marcando o Fabio Luciano. Olha o levantamento. Vai subindo o Renan. Alessandro na meia lua dá um chutão. Aí o Juan. No peito do Diguinho. Aí faz o levantamento. O Wellington Paulista ajeita de peito para o Lúcio Flávio. Para o Jorge Henrique na velocidade. A vez de Toron chegar limpo na bola. Na sequência, a falta do Wellington. Sobre o Jailton está marcando o Luiz Antônio Silva Santos. E o pouco aqui se produz o Flávio. O nosso caminho é aquela esquerda. Não adianta assistir muito porque está difícil para o Jorginho hoje. Numa referência à marcação em cima do Jorge Henrique. Mas afinal, o que aconteceu com o Ronaldo Fenômeno naquela noite num quarto de motel? Você vai saber hoje no Fantástico. Numa entrevista exclusiva a repórter Patrícia Poeta. O Fantástico logo depois da segunda parte do Domingão do Faustão. Aí o Jorge Henrique. Chegou o Toron. O Jorge Henrique levou a marcação. E na sequência o Jorge Henrique pega o Juan. Vamos ver o que vai fazer o Luiz Antônio Silva Santos. Cartão amarelo para ele. Você vê que o Jorge Henrique não consegue a bola. Vamos acompanhar. Ele toca e desliza. E atropela o Juan. Vamos acompanhar. Ele sabe que não vai conseguir a bola pela posição da perna esquerda embaixo. E atropela o Juan. Juan dá uma valorizada. Volando. Mas o cartão foi bem aplicado. Globo. A gente se vê por aqui. Globo. Brahma. Ser primeiro é acreditar na vitória. Um se empolga primeiro é a torcida do Botafogo. Depois que a bola rolou, né? Porque antes de a bola rolar, essa multidão não parou de gritar um só instante. E vem muito minha mamãe do que aconteceu no Flamengo, né? Diga se te passar. No dia que estamos aí, 80% a 20% do público total. 80% de rubro-negros e 20% de alvinegros. Jorge Henrique com o Juan. O Alessandro. O Juan fez a falta no Alessandro. Pois o Antônio vai marcar ou a falta ou o lateral. Marcou a falta para o Botafogo. Alessandro vai deixando a vitória. Se apresenta para fazer a cobrança. 19 minutos desde o primeiro tempo. O Mingo de decisão. O amigo joga pelo empate. O Botafogo precisa vencer. Por um gol de diferença no mínimo para levar a decisão para os pênaltis. Triguinho tenta virar para o Zé Carlos. Triguinho continua machucado. Aí o Zé Carlos dominando do lado esquerdo. Arrumou. Linda bola para o Túlio. Clareou. Bateu para o gol. Voltou para o Túlio. E o Ibsen tira de bico. Aí o Leandro Guerreiro chega cortando. Lúcio Flávio. Mais atrás no André. De novo Lúcio Flávio. Ele domina ali pela esquerda. Setor que ele ocupa sempre muito bem. Zé Carlos. Lúcio Flávio se apresenta. Ele tenta fazer o levantamento para o corte do Angelinho. Bola voltando Lúcio. Aí Jorge Henrique. Marcado pelo Toró. Jorge Henrique levou. Tentou o drible. Acabou desarmado. Chegou o Rua. Por baixo tocou para o Jailton. Aí ele tenta ligar o contra-ataque com o Marcinho. Toque do André Luiz. É lateral. Favorecendo o time do Flamengo ali pela direita. Aí a preocupação de Fuga. Gritando muito com o time. O Botafogo segue tomando a iniciativa do jogo. Chegou no detalhe o Diguinho. Aí Leonardo Moura. Diguinho na marcação. Entendimento do juízo. O Diguinho foi limpo. Alessandro vira para o Jorge Henrique. Toró já está ali. A jogada é pela direita com o Túlio. Aí vem cruzamento. Elton Paulista. Ibsen tirou. Jorge Henrique. Lúcio Flávio. Na meia-lua da grande área. Tirou o Fábio Luciano. Aperta de novo o Fábio. Alessandro para o Túlio. Túlio tentou virar na esquerda. Agora buscando o Zé Carlos. E Ibsen fica com a posse de bola. Aí Marcinho tentou preparar para o Ibsen. Faz a jogada correta. O Ibsen está no chão. E a falta cometida por ninguém. Segundo o juiz. Tudo normal. O Elton Paulista. Levou para o pé direito. Fez o levantamento. O Bruno saiu bonito para fazer a defesa. Os campeonatos estaduais com as decisões pelo Brasil inteiro. Por exemplo, o Campeonato Paulista. Ricardo Conceição contra. Palmeiras 1, Ponte Preta 0. Ou também no Atletiba. Metinho. Atlético Paranaense 1, Coritiba 0. Aí o Coritiba segue campeão. Que venceu o primeiro jogo por 2 a 0. Em São Paulo, o Palmeiras amplia a vantagem. A Ponte tem que vencer o jogo por 2 de diferença para ser campeão. O primeiro jogo também foi 1 a 0 para o Palmeiras. O Lúcio Flávio na cobrança de falta. É mais uma chance na bola parada para o Botafogo. O Zé Carlos tentando se posicionar. Marcado em cima. Pelo Jailton. O Luiz Antônio Silva Santos. Chama a atenção dos dois. 22 minutos do primeiro tempo. Aí vem Lúcio Flávio. Mais uma chance na bola parada. Levantamento. Passou. Gol! O do Botafogo! Lúcio Flávio de falta. Uma falha impressionante do Bruno. Atenção dividida com a possibilidade do desvio do Wellington Paulista. Lúcio Flávio marca o décimo gol dele no campeonato estadual. E a decisão está literalmente empatada. Lúcio Flávio Camisa 10. Levanta a torcida alvinegra. Que ninguém está, que ninguém está. É de nosso amor. E é do meu canto, é o meu canto, é o meu canto. Muda o panorama da decisão. Lúcio Flávio faz um a zero. Uma falha incrível do goleiro Bruno. Eu tenho a impressão que houve um roçada de cabeça do Wellington Paulista. E com isso ele acho que ele matou um pouco a movimentação do Bruno. Foi a sétima finalização do Botafogo. Olha o Juan. Cruzamento para o Marcinho. O Renan saiu para fazer a defesa. Então a gente pode fazer o seguinte, meu amor. A nossa microcâmera, né? Daqui a pouco o nosso pessoal pode preparar para a gente ver de novo. Para tirar essa dúvida que você levanta se houve um desvio sutil que seja. Mas só a atenção que ficou dividida. Não estamos justificando aqui a falha do Bruno, evidentemente, né? Mas são fatos que compõem uma cena como essa. Olha o Zé Carlos aí. Aí sai jogando o Flamengo com o Juan. Esse é o Ibsen. Aí Marcinho na velocidade, Leandro Guerreiro marcando. Aí de novo o Marcinho. Leandro Guerreiro foi na bola, tomou. E na sequência o assistente está matando lateral no toque do Diguinho. O que é o último pessoal que o Marcinho segurou o Leandro Guerreiro. É, o que aconteceu no lance inicial, houve segurar o Leandro Guerreiro, que não pôde estar jogando. E na sequência da jogada, o jogador faz a falta. E aí o assistente marcou essa inflação e não anterior que já tinha existido, que era o agarrão do jogador. Lateral para o Leonardo Moura. Passamos de 25 minutos do primeiro tempo. Está lotado o Maracanã. A torcida do Botafogo até meio ainda timidamente. Parece não acreditar que está tudo igual na decisão. O Maracanã está 1 a 1. Do jeito que está é pênalti. Para decidir o título de campeão carioca. E a falta sobre o Leonardo Moura. Aliás, sobre o Ibsen, perdão. Na cobrança do Leonardo Moura. Olha, e dos dois times que mais treinou pênalti, foi exatamente o Botafogo. Leonardo Moura vai para a cobrança da falta pela direita. O Marcinho está na grande área. Fábio e Luciano marcado sempre pelo André Luiz. Os dois têm 1,90m. O André Luiz tem 1,92m. O Luciano tem 1,90m. Dois dedos de diferença. Os dois grandalhões. Mas o Flamengo tem outros bons cabeceadores. Como é o caso do Souza, do próprio Ronaldo Angelim. Aí a cobrança do Leonardo Moura. Fábio e Luciano. Sobrou Christian. Espaula o Renan. O chute do Christian de canhota inacreditável. Onde foi essa bola? Olha o Renan com a frente toda poluída. Olha o desespero do Claudio Manuel. Lá no camarote campeão da Globo. É o clima da decisão para você com toda a intensidade que esse grande jogo merece. Mais um escanteio para o Flamengo. Leonardo Moura vai lá para a cobrança. O Luciano continua se movimentando muito. Vem o levantamento. Vai sumindo o Souza. Ela vai sobrar no meio. Tentou brigar pela bola o Ronaldo Angelim. A bola vai ficando com o Toró. Levou meio que na coxa. O Toró adiantou. Vai Christian. Aí Juan. Ele domina. Adiantou muito. Olha o Túlio. Jogou no vazio. Foi inteligente. Lúcio Flávio está desgarrado como se fosse o centroavante do time. E o Jorge Henrique mais pela ponta esquerda. Agora cortando pelo meio. Túlio vem pela direita. Fez o cruzamento. Túlio. Mas o Luiz Antônio estive o assento está matando falta. Não, ele não marcou falta na bola cruzada, não. No interior da área, né, Reis? Nesse momento. A imagem é perfeita. Nesse lance ele marcou infração. A bola está vindo alta. E o árbitro corretamente, a imagem mostra isso, marcou a falta. O Botafogo tem, mata dois coelhos na saída de bola dele pelas pontas. Não só chega com mais facilidade perto da área do Flamengo, como também está tirando praticamente do jogo o Léo Moura e o Antônio, que são os homens de maior apoio que o Flamengo tem no atalto. Até porque no meio de campo do Flamengo hoje tem muito mais gente de marcação. Então o Botafogo, taticamente, está melhor. Olha só, repare só como sai pela ponta. Olha, todo o Angelinho sobre o Jorge Henrique. Está fazendo um gesto lá. Uma, duas, três, quatro. É, sobrou para o Angelinho, porque é a quarta falta mesmo do Jorge Henrique no jogo. Aquele revezamento de falta. Exatamente, o que nós cansamos de falar, cansamos de dizer que não pode acontecer. O cartão é perfeito por essa sequência de faltas. Não houve violência, mas houve uma falta para matar a jogada. E vem o Túlio, o Botafogo segue dominando. Olha, jogada na esquerda para o Zé Carlos. Alessandro se desmarcou, o Zé Carlos tenta a jogada. Olha, tocou no Leonardo Moura, que de bico tira. O Flamengo veio com uma proposta mais defensiva, com dois homens de contenção, literalmente, além do Toró, está marcando. Agora está no Lúcio Flávio Toró. Abandonou o Jorge Henrique. O João fez um sinal assim, de trocar, trocar. Vai a bola para o Wellington Paulista. Foi bem o Jailton, ganhou, sofreu a falta, levou de vencida. Vira o jogo na esquerda agora para o Juan. O que deve estar passando na cabeça do Joel, levantamento na esquerda para o Souza. O assistente vai marcar o impedimento. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, com muito pouco, você tem muito mais. Tem dúvida com relação ao lançamento na posição do Souza. Para mim, a posição era legal. Lanças bem difíceis mesmo. Jailton roubando a bola do Wellington Paulista. Aí ele tenta o passo em profundidade lá para o Marcinho. André Luiz tranquilo, chega, protege, bota no vazio. E a lateral é escanteio. Olha só como a posição, como disse o Wright do Souza, é correta. É incorreta por dois metros. O detalhe do lance é que no momento da bola ser alçada, o zagueiro sai. Para o assistente, esse lance é muito difícil, mas errou o Jorge Luiz com o roxo. O que falta faz o homem de organização do time do Flamengo? O Flamengo tem muita gente marcando e pouca gente organizando. Então, o que acontece? O Botafogo taticamente melhora em campo, consegue dominar o jogo, mantém o domínio. Finalizou muito mais vezes que o Flamengo. Enfim, está melhor o Botafogo. Decisões pelos estaduais já já, mas na passada o Joel está muito irritado. Toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Achando que os jogadores do Botafogo estão simulando as faltas. Ele está fazendo gestos para se jogar ali. Está gritando com o Daibert. Foi falta. A falta foi, o jogador do Botafogo, foi perfeita, foi correta. E o árbitro marcou. O Joel que teve a opção de escala ao Renato Augusto, mas o Renato Augusto sequer treinou essa semana. Um problema muscular. A previsão é que ele nem estaria no banco de reservas. Não é que o Joel sacou o Renato Augusto, não. Agora, ele fez a opção de tirar o Cleberson, que vinha sendo o substituto natural. Um jogador mais ofensivo para botar mais defensivo. Em tese, porque tem um empate. Tinha, literalmente. É, mas o Cleberson não vem jogando bem já há algum tempo. Não vem fazendo boas partidas pelo Flamengo. Eu acho que foi por aí que o Joel resolveu por esse meio de campo muito mais marcador do que criativo. Jailton para o Leonardo Moura. Recebe do lado direito. Aí o Léo Moura, trazendo pela diagonal. Ganhou do Lúcio Flávio. O Flamengo tentando se reencontrar no jogo. Vem Léo Moura. Marcinho ficou na ponta direita. Léo Moura fez o mais difícil, levou para o meio. E o lateral favorece o Flamengo. Outros campeonatos estaduais impressionando. Que é a reação do Internacional no gauchão, hein? O Internacional perdeu por 1 a 0 a primeira partida na Serra Gaúcha. E vai vencendo por 3 a 0. Dani Moura, Fernandão e Fernandão. E o Goiás do Caio Júnior. Vai perdendo por 2 a 0 para o Itumbiara. Com gols do Landu e do Basílio. Primeiro jogo do Itumbiara já venceu por 1 a 0. Vai levantando o título do Goiano. O Goiás, por enquanto, do Caio Júnior. Alguns resultados dos estaduais pelo Brasil para você. Vamos à participação dos internautas. Que mandam suas mensagens, fazem suas perguntas. Estão sempre participando das nossas transmissões. Noronha, qual é o destaque de cada time no Campeonato Carioca? É a pergunta do Marcelo Frota, do Rio de Janeiro. Obrigado, Marcelo. E a todos vocês que participam das nossas transmissões. No Flamengo, 2. Um fora de campo, Joel Santana. O outro dentro do campo, o Léo Moura. Os dois aí, por acaso. E é um jogador. Exatamente. Os dois juntos aí. O Léo Moura, que é bom lembrar, já fez 5 gols. E deu 6 assistências para gols nesse Campeonato Carioca. E no Botafogo, evidentemente, o Luiz Flávio. O cérebro e líder do time. Ibsen tocando para o Christian. Juan está livre. Ele preferiu no Souza. Arrumou para o Juan. Levou para o pé esquerdo. Bateu cruzado. A bala desfiada. Esquenteio para o Flamengo. O Juan tentou. Talvez o chute foi para o gol. Eu posso ouvir você. A fielta torcida do Flamengo está tentando encontrar um coro qualquer para incentivar o time nesse momento. Vai lá o Juan para fazer a cobrança do escanteio. 33 minutos no primeiro tempo. O Juan vai fazer o levantamento. O Ronaldo de Jelinho está na marca do pênalti. Fábio Luceno vai subindo. Subiu para cortar o Leandro Guerreiro. Ibsen tentou de primeira bola difícil. O gol. A gente se vê por aqui. Volkswagen. Perfeito para a sua vida. Roubada de bola do Ibsen e a falta do Túlio. O Túlio que já tem cartão. Eu falava da pouca finalização do time do Flamengo. Tem duas finalizações contra sete do Betafogo. Vai lá o Christian para fazer a cobrança da falta. A falta na intermediária. O Christian chuta muito forte no título do Paulista de Jundiaí na Copa do Brasil. Ele fez vários gols de falta importantíssimos. A barreira vai proteger o canto direito do Renan. Que ainda está lá na trave orientando a formação da barreira. 33 metros e 20 centímetros. Dá bola para a linha de gol. E vai o Christian. De pé direito. Voltou para ele. Está marcado o impedimento. O assistente está marcando. É o Léo Moura quem voa o cruzamento para o Marcinho. Cortou o Renato. O Iundio está certíssimo. Perfeita interpretação do Iundio. Errou o Jorge Luiz Rocha. A jogada era perfeita. Os dois jogadores do Flamengo estavam em posição regular. Voltaram para o seu campo. E quem partiu de trás? Partiu legalmente. E vem de novo o Flamengo. Bola com o Juan. No fundo o cruzamento. Renato Silva tira. E o legendário Silva Santos fez o gesto para os jogadores. O que nem precisa. Porque se ele não apitou o jogo segue. Olha a bola para o Lúcio Flávio. Marcado pelo Ronaldo Angelim. Ronaldo Angelim deu o bote. Com falta segundo o índio. O Botafogo tem pressa na cobrança. Tinha, né? O Lúcio Flávio conversou ali com o Túlio. Pediu para ele. Calma, calma. A bolinha anuncia que os gols seguem acontecendo. O Alex Mineiro faz dois para o Palmeiras. Zero para a ponte. O Lúcio Flávio levantou. Jorge Henrique com o Angelim. Alessandro. O Elton Paulista estava em posição de impedimento. Ele tocou na bola. E o Arco está marcando o impedimento no ataque do Botafogo. O Alex Mineiro também é artilheiro. do Campeonato Paulista, né? O mesmo número de gols. 13 do Kleber Pereira do Santos. Olha o chute do Alessandro. E como o Elton Paulista vai participar, ele desvia e está em posição de impedimento. Perfeito, Lucio. Amanhã estreia a nova novela das seis. Ciranda de pedra. Partão amarelo para o Elton Paulista. Ele leva a mão tentando iludir o árbitro. E o árbitro em cima. viu e marcou a irregularidade. O Juan tocando para o Souza. Aí o Souza traz pela diagonal. Apertou o diguinho. O Souza ganhou. Aí o Ibsen. Adiantou muito o André Luiz. Chega rasgando e manda lá para o ataque. O Ceodão do Flamengo vai ficando meio impaciente. Fábio Luciano reclamando para o Bruno. Aí o Jailton. 36 minutos do primeiro tempo. Já já tem show do intervalo para você. Ibsen. Aí o Marcinho na dividida. Leandro Guerreiro tira. Aí o Leonardo Moura. Marcinho está na grande área. O Leandro Moura tentou o cruzamento. A bola vai diretamente pela linha de fundo. E o Internacional chega a 4 a 0 na decisão do Beira Rio. Alex. Foi o grande jogador do Campeonato Gaúcho. O mais incrível é o Fernandão. Que perdeu a bola para o gol do Juventude no primeiro jogo. E hoje dá a volta por cima com toda a personalidade que tem esse jogador. Faz dois. E a gente está vendo de novo. O gol com a bola não toca na cabeça do Elton Paulista. É gol do Lúcio Flávio mesmo. Ou com conta do goleiro. E a comemoração do Estefano Hercesian. Otafomense de quatro costados. Ando Estefano Hercesian. Um craque da teledamaturgia. Um cidadão literalmente Estefano. Presidente da Casa dos Artistas. Os retiros dos artistas. Está um exemplo para todos nós. Aí o Toró. Leonardo Moura. Mais atrás para o Fábio Luciano. Passamos de 37 minutos. E daqui a pouco no Fantástico. Exclusivo. Ronaldo desabafa. Admite que errou. E diz que está envergonhado por causa da confusão em que se envolveu com travestis no Rio de Janeiro. Hoje, logo depois do Faustão. No Fantástico. O Flamengo aqui tenta uma reação. Já está saindo um pouco baixo para o jogo. Não tem aquela marcação tão atrás como a que estava no início do jogo. O Botafogo, esse sim, recuou um pouco. Agora o jogo está um pouco baixo para o Flamengo, embora sem criar grandes oportunidades de gol. Só teve uma até agora que era furada no início. Um conformismo do Jailton. Ele fez o gesto para o juiz, né? Que estava sendo segurado. E aí o juiz viu o jogador do Botafogo segurando. Então, em a posição do braço do jogador do Flamengo, é muito alavão. Ele segura, ele abraça, impede. E realmente não houve irregularidade por parte do jogador do Botafogo, não. Só dele mesmo. Você viu o número de faltas há pouco, né? 11 cometidos pelo Botafogo, 15 pelo Flamengo. 26 faltas no total. Lúcio Flávio e Jorge Henrique posicionados para a cobrança. Olha o Lúcio Flávio. Jorge Henrique passou pela direita, ele fez o levantamento. Subiu, o Jailton tirou. Aí o Leonardo Moura. Lateral para o Botafogo, ali do lado esquerdo. No show do intervalo. Um repórter diferente estará agitando o camarote campeão da Globo. E ele é o maior barato. Olha o Alessandro recebendo, pode buscar o chute de pé direito. A bola tocou, vai sobrar com o Toró. Aí o Juan. Tenta sair jogando o Juan. Alessandro cortou. Aí vem o levantamento. Vai subir no Zé Carlos, tocou de cabeça. A bola vai sobrar pela direita com o Ibson. Que está sendo vaiado, Luiz. Alessandro Flamengo está impaciente, claramente. Desde que começou o jogo, Alessandro em nenhum momento incentivou o time. E após o gol do Botafogo, então, Alessandro tem mais tido reações de irritação do que propriamente de apoiar o time. Porque sentia um time jogando atrás. Um time tentando sair do contra-ataque apenas. Sem nenhuma outra solução para fazer um gol do Botafogo. Aí, Fábio e Luciano. Já Hilton. Vem o Ibson. E agora aplaudido o Ibson por parte da torcida. Voltou no Toró. Toró tocando para o Léo Moura. Olha o que vai fazer o Léo Moura. Traz pela diagonal. Calcanhar atrás do Ibson. Tem o Toró mais à frente. Tem o Souza na meia-lua da grande área. Christian. Virou de primeira para o Juan. Viu bem o Christian. Juan chega dominando do lado esquerdo. Foi para cima da marcação do Alessandro. Alessandro dá o bote certo. E sai jogando para o time do Botafogo. André Luiz. Aí o Jailton. 41 minutos do primeiro tempo. Toró. Tentou para o Marcinho. Globo. A gente se vê por aqui. Casas Bahia. Mãe merece toda a nossa dedicação. O Zé Carlos tocando para o Lúcio Flávio. Amanhã no Globo Esporte. A cobertura completa dos campeões estaduais pelo Brasil inteiro. O novo Globo Esporte. 15 para 1 da tarde. Continua o Marcos e Glenda Kozlovski. Passa errado do Christian. Jorge Henrique tocando na direita. Alessandro. Aí vem o Alessandro. Tem o Ayrton Paulista mais centralizado. Agora para o artigo do campeonato. Dominou o Ayrton. Calcanhar no vazio. Bruno vai lá tranquilo para fazer a defesa. O Botafogo 18 vezes campeão estadual. O Flamengo 29 vezes. É a possibilidade pela primeira vez em toda a história de igualar o número de títulos do Fluminense. 30 vezes campeão estadual. O maior vencedor do Carioca. Angelinho tocando para o Ibsen. Entre dois perdeu o Ibsen para o Diguinho. Aí Jorge Henrique tentou botar na frente. Juan atropelou o Jorge Henrique. Pois Antônio Silva Santos deu uma olhada para a situação, mas não puniu o lateral do Flamengo. É, administrou o cartão. O jogador do Flamengo, ele gira o corpo, derruba efetivamente o adversário, mas não era jogada de cartão amarelo também. É mais uma falta favorecendo o time do Botafogo. Impressionante, né? As 16 faltas cometidas pelo Flamengo, praticamente todas foram assim nessa distância, dessa posição. como agora 37 metros e meio. E numa falta sim, mas para o lado de cá, para o lado de meia esquerda de ataque, saiu o gol do Botafogo do Lúcio Flávio. Aí Lúcio Flávio recebendo. Zé Carlos adiantou, apertou o Marcinho e o Jailton ficou com a bola tocando no Toró. O Botafogo marcou a saída de bola. Aí o Juan tem que dar um chutão. André Luiz subiu, toca de cabeça. Wellington Paulista. Fábio Luciano joga para o Ibsen. Meio de semana, Copa do Brasil para o Botafogo em Minas contra o Atlético Mineiro. Libertadores para o Flamengo no Maracanã contra o América do México. Jogo de volta. No caso do Botafogo, jogo de ida. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, a melhor relação custo-benefício para você. Falta sobre o Marcinho. 43 minutos deste primeiro tempo. Aí o Souza. Entregando para o Ibsen. Leonardo Moura. Neste momento, a posse de bola está igualada. O Botafogo chegou a ter 62%. Agora 50% para cada lado. O Flamengo se encolheu depois de perder o gol. E o Flamengo cresceu, né? Partiu para cima. Embora de maneira não muito produtiva. O Wellington Paulista caído. E o Christian joga a bola para fora para que o Wellington seja atendido. Com 44 minutos, diga, Eric. Não, uma informação. Na final da Taça Guanabara, o João Santana também escalou esse mesmo time. E o Flamengo virou o primeiro tempo, perdendo por 1 a 0. E naquele intervalo, ele fez entrar o Cleberson e fez entrar também o Obina, tornando o time mais ofensivo que acabou conseguindo a virada. É, o Wellington Paulista torce ali o pé esquerdo, né? E aí a gente está vendo os pais do Wellington Paulista. À direita está ali o seu Walter. E à esquerda, dona Alexandrina. Os pais do Wellington Paulista, que estão em todos os jogos do Botafogo, já é uma imagem tradicional. Sérgio Noronha, 44 minutos e 50. Está 1 a 0 o Botafogo e a decisão está empatada. 1 a 1 no total. É, por enquanto, pensa-se em pênaltis, né? Eu já falei que quem mais treinou foi o time do Botafogo. Agora, o time do Flamengo pagou pelo erro de ter entrado em campo cautelosamente. Uma armação de muita marcação no meio do campo e pouca criatividade. E o Botafogo partiu para cima. Inclusive, matando as jogadas do Léo Moura e do Juan pela esquerda. Léo Moura pela direita e do Juan pela esquerda. Matou as saídas de bola do Flamengo. Fez o gol, domina, merece a vitória parcial de 1 a 0. 1 a 0 para o Atlético sobre o Curitiba. Está no intervalo, o resultado que vai dando o título ao coxa. O jogo está cedo na arena. O primeiro jogo foi 2 a 0 para o Curitiba. O Palmeiras vai vencendo por 2 a 0 a Ponte Preta. O Internacional por 4 a 0, Juventude. Está conquistando o título do Gauchão. Cruzeiro e Atlético está 0 a 0. O Atlético tem que vencer por 6 a 0. Por 6 gols de diferença para ficar com o Caneco. É, domingo passado foi 5 a 0. Se você não sabia, fique sabendo. Olha o Souza. O assistente está marcando uma irregularidade. Dois minutos. Impedimento. Ele marcou o impedimento do jogador do Flamengo. No momento em que ele sai em direção à bola. Segundo o assistente, ele parte de uma posição irregular. Vamos acompanhar. É, parece que está vendo um pouquinho, né? Bem adiantado lá. Bem? Bem, é um metrinho, pelo menos. É que para você é mais fácil. Olha lá. Uma super tiratema entra em campo. Mais de um metro. Mais um muito, velho. Pode ficar mesmo na frente. Não estou tão vendo mal. Estou mal. Estou mal. Estou mal. Estou brincadeira, velho. Você tem uma percepção muito maior do que a de qualquer outro que não tenha apitado no teu nível, Zé. Intervalo também no Palestra Itália. Que é Roberto Reit. Copa do Mundo de 90 na Itália. Brilhou. O maior ato daquela Copa. Representando o esporte. Prazer com muita dignidade. Aí o Christian. Tentou para o Marcinho. O Dibert. Ali é o Dibert predosa, né? Marcando o impedimento. O Marcinho abre os braços e o Dibert está aí, olha. Marcando o impedimento. O Dibert é o que eu chamei duas vezes Jorge Luiz Rocha. O Dibert é o número um. Fica do lado da entrada do jogador. E o número dois fica do lado oposto. É normal isso numa escala e posicionamento de árvores em campo. O Edton Paulista para o Zé Carlos. Jorge Henrique na grande área. Cruzamentos. A Beluciano tirando. Pola volta no Zé Carlos. Vai terminar o primeiro tempo no Maracanã. Reit. Arbitragem do índio no primeiro tempo. Muito boa. Um jogo difícil. Um jogo picado. Muitas faltas no início. Ele segurou com os cartões. Marcando as infrações em cima. E agora sinaliza o encerramento da partida. Muito bom árbitro. Termina o primeiro tempo no Maracanã. De um para o Botafogo. Zero para o Flamengo. Nós começamos o show do intervalo com os nossos repórteres. João Santana, vai mexer no time. Eu vi que você falou com o Ronaldo. Vou tirar dois. Talvez vou mexer. Talvez. Mas, porra, isso é brincadeira, rapaz. O que você está reclamando? De bom. Os caras caem toda hora. Sabe que a única coisa que os caras fazem fazer é isso. Mas vai sair, pô. Apenta o jogo. Tudo bem. Se tiver falta marca. Se tiver pênalti. Bota no pé. Mas eles já vão atrás da jogada para cair em campo toda hora. Veja quantas vezes eles fizeram isso. Saiu o João Santana reclamando sem muita razão, né? Como disse o José Roberto Reit. Renato Ribeiro. Aqui com o Lúcio Flávio. É, o gol saiu. Né? Agora empatamos, né? O confronto. Temos aí agora 45 minutos para manter a postura. O time está marcando bem. Cuidar apenas com a bola parada do Flamengo. E no restante é se doar e voltar bem atento para conseguir o nosso objetivo. Quanto o Bruno te ajudou nessa cobrança aí? Não entendi. Quanto o Bruno te ajudou nessa cobrança? É, na verdade, nós temos que contar com isso, né? Uma falta toda ela em direção ao gol, ela leva a perigo, né? Nós temos que contar também com o erro do adversário. Luiz Roberto. Muito bem, Renato Ribeiro. Luiz Roberto Reit. Ibsen e Christian, portanto, substituídos por Tardelli e Obina. Quatro atacantes, mas assim vai fazer uma função, evidentemente, mais defensiva. O que fez praticamente na semana passada. Vamos ver o gol do jogo. A gente já viu o gol, né, Noronha? O Bruno, que foi herói no ano passado, pegou uma cobrança de pênalti do Juninho, outra do Lúcio Flávio na disputa por pênalti. A gente está vendo o gol do jogo. Foram tantas chances na bola parada que acabou saindo dessa forma e o Botafogo está vencendo, certo? Ele falou do buraco que a gente não viu daqui. Não dá como ver, que desviou um pouco. O Bruno é um excelente goleiro. Não é isso que vai condenar, evidentemente. Agora vamos ver, vamos ver aquela chance que Ibsen perdeu. A chance que Ibsen perdeu é um lance que o Noronha escolheu enquanto a gente está vendo mais um ângulo do gol marcado pelo Lúcio Flávio. Contra-ataque, a velocidade. Namora com a bola. Marcinho vai abrindo. E o Ibsen vai pelo lado de lá, olha lá. Olha o terreno que ele tem todo pela frente. Olha ele, lá atrás, olha lá. Como se fosse o centro-abonho que ele ia ter. Exatamente. E aí dois jogadores do Botafogo e nenhum marca o Ibsen. Ele vai entrar livre, 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 quase na pequena área. E aí, dá essa furada. Olha, 12 minutos de jogo aí, quando ele furou. Muito bem. Vamos, Sérgio. Você sabe que hoje é um domingo de decisões pelo Brasil inteiro. Lá em São Paulo, por exemplo, está 2x0 para o Palmeiras. Está conquistando o título 12 anos depois, né, Batista? Palmeiras e Ponte Preta. Olha aí. Cobrança de falta do Palmeiras e o Ricardo Conceição faz gol contra. Aí o Edergrange cruza e o Alex Mineiro mergulha e faz de cabeça. Palmeiras 2, Ponte Preta 0. Já começou o segundo tempo, Luiz Roberto. Muito bem, Léo Batista. Vai começar também o segundo tempo no Maracanã. Tardelli é um dos que estão entrando no segundo tempo. O Botafogo é o mesmo do primeiro tempo. Sai, portanto, o Ibsen para a entrada do Tardelli. O Botafogo vai ficando aí à esquerda. O Flamengo à direita. E a outra modificação, a saída do Christian. Tardelli com o número 11. A saída do Christian para a entrada do Obina. Número 18. Ou seja, o Joel deve segurar um pouquinho mais os laterais e usar os pontas, como ele fez no domingo passado no jogo que ele venceu o Botafogo por 1x0. Ele radicalizou, né? Colocou dois homens de frente, né? E provavelmente vai recuar um pouquinho o Marcinho, mas radicalizou. Vai partir com tudo no segundo tempo. Autoriza Luiz Antônio Silva Santos. Bola rolando. Está valendo. Começa o segundo tempo no Maracanã. De tudo igual na decisão. Domingo passado Flamengo 1x0. Neste domingo Botafogo 1x0. Por enquanto a decisão está indo para os pênaltis. Domingo passado. Marcinho e Tardelli se revezavam em uma das pontas. O Souza fazia a outra e o Obina centralizado. Vamos ver como é que vai ser o comportamento hoje. Obina no lugar do Christian. Aí o Souza recebendo do lado esquerdo. Bola para o Obina. Tem uma identificação muito especial com a torcida. Obina já recebendo do lado esquerdo. Cruzamento errado. Obina, a bola fica com o Alessandro. Lúcio Flávio. Aí o Wellington Paulista recebe o artilheiro do campeonato. O Aldangelo chega na marcação. O Erton tenta o drible. Os dois se enroscam. O assistente vai marcar falta do Angelim sobre o Wellington Paulista. O Daibert Pedrosa entra inclusive em campo para apontar o lugar correto da foto. Esse é o lance o dia inteiro. O Angelim se joga pelo aniversário. Não permite que ele se levante. A falta foi clara. O Lúcio Flávio vai para a cobrança da falta. De novo a bola parada a favor do Botafogo. Zé Carlos na primeira trave. Renato Silva. Levantamento do Wellington Paulista. Subiu lá atrás. O Obina ajudando o sistema defensivo. Mas o juiz entendeu que o Wellington Paulista fez falta sobre o Obino. Eu acho que o Wellington Paulista segura o Obino e joga o option. Começou do segundo tempo para você. Um domingo de decisão pelo Brasil inteiro. Palmeiras está saindo o campeão em São Paulo. O Internacional está levantando o título no Rio Grande do Sul. O Coritiba está ganhando o campeonato no Paraná. Aliás, estava. O Atlético acaba de empatar a decisão. 2 a 0 o Atlético. Primeiro jogo 2 a 0. Coxa, por enquanto, prorrogação. O Paraná tem prorrogação. Em caso de dois resultados, como a gente costuma dizer na gíria mesmo do futebol, dois resultados iguais. Uma vitória para cada lado com a mesma diferença de gols, no caso. Aí o Lúcio Flávio tentou o toque na esquerda. O Wellington Paulista subiu. A falta sobre o Toró que está marcando o Luiz Antônio Silva Santos. Cabeçinho do segundo tempo para você. É a decisão do campeonato carioca. Do jeito que está, pênaltis. Aí o Marcinho recebendo. Diguinho sobre ele. O índio entendeu que houve a falta. O índio é o árbitro. Falta sobre o Marcinho. Ele e o Lúcio Flávio ficam irritados ali. E o Marcinho está fazendo o gesto do cotovelo para o juiz do jogo. Eu não senti essa intenção do jogador botafoguense. O Marcinho está reclamando, na minha opinião, sem razão. Porque a falta existiu, mas nada para o espalhafato todo que ele fez. O Flamengo tem falta. E o Juan ajeita para fazer a cobrança. Veja a preocupação do menino Renan. 36 metros e 10 centímetros a distância. Vai lá o Juan. Será que vai chutar para o gol? Será que vai fazer o levantamento? Está praticamente todo mundo dentro da grande área do Botafogo. É comecinho do segundo tempo apenas no Maracanã. Fábio Luciano tenta se movimentar. André Luiz fica marcando. Obina vai para a primeira trave. Marcado pelo Leandro Guerreiro. Aí vai Juan para fazer a cobrança. Ele faz o levantamento. Obina desviou. Gol! Gol do Flamengo! É gol de Obina número 18 no Maracanã. Como ele próprio costuma dizer, iluminado. Entra no segundo tempo um gol diferente. A reação do Joel Santana, do Cláudio Manuel no camarote campeão. E da nação rubro-negra em todo o Brasil. Obina! Sexto gol dele no campeonato estadual. Começa o segundo tempo. E com a mesma arma letal do Botafogo, o Flamengo chega ao empate. A bola parada, Sérgio Moroia. E através do Obina, é impressionante. Porque esse jogador tem de identificação com a torcida. E com as decisões que o Flamengo chega às decisões. Acho que eu vou ler um jogador importante. Primeiro jogador decisivo mesmo. Enfim, o Flamengo empatando. Esse jogo agora pega fogo realmente. Porque o Botafogo, agora cabe ao Botafogo sair com tudo. E o comportamento do Joel muda radicalmente o time. E agora o Flamengo está na frente na decisão. O empate dá o título ao Flamengo. O que fazer? Mantenha o time com os pontas? É a pergunta que fica no ar. A torcida do Flamengo vai soltando o grito. Ela foi tímida no primeiro tempo. E agora está fazendo esse colorido aí. E foi apenas a quarta finalização do Flamengo. Segunda chance de gol, né? E uma foi com o Ibsen. Olha o Marcinho do lado esquerdo. Souza. Tardelli. Os dois na grande área. Cruzamento. Tardelli subiu. Tocou de cabeça. Vai o Sol. O Sabalacicu ganhou um efeito diferente sorte do Renan que ficou com ela. Aí está jogando com o Túlio. Falta do Toró sobre o Túlio. Está marcada a falta. E o Luiz Antônio Silva Santos vai punir o Toró agora com o cartel maranque. Correto. O Toró vai na perna do adversário. Derruba ele sem a bola estar na disputa. Então é um pouco mais afastado. Vamos lá. A bola já tinha saído daí. Ele bate embaixo e derruba o adversário. Aí o Souza na marcação. Renan Silva apertando. O jeito que está. O empate é do Flamengo. O Botafogo precisa vencer o jogo. Por um gol de diferença para levar para os pênaltis. Zé Carlos passa errado. O Toró rouba ali a bola. Joga para o Diego Tardelli na ponta esquerda. Obina vai pelo centro. O Marcinho também. Bola para o Marcinho. Recebeu o Marcinho. Botou na frente. Tentou cruzar para o Obina. Agora tocou no Leandro Guerreiro. Está jogando o André Luiz. Evidente que se o Botafogo vencer por dois gols de diferença. O Botafogo é campeão no tempo normal. O saldo de gols é critério ao primeiro. Aliás, em caso de uma vitória para cada lado. Aí o Wellington Paulista fez o cruzamento. A bola vai chegar no Alessandro. Liberdade para o chute. Chegou o Obina. E o Luiz Antônio Silva Santos vai marcar a falta do Obina sobre o Alessandro. A falta aconteceu fora da área. Daqui a pouco o Fábio no Botafogo. O atacante Fábio daqui a pouco vai entrar. A gente está revendo o atropelamento do Obina lá do Alessandro. Foi fora mesmo, Rádio? Foi, né? Foi, foi. Nesse momento que a inflação ele nem tinha ainda entrado e colocado para mim. Pelo menos sobre a linha. Olha lá. Bem fora da área. Lá em Porto Alegre o Internacional faz o quinto e o terceiro do Fernandão no jogo. Domingo daqueles para o Fernandão. 5 a 0 o Internacional campeão gaúcho. Quer dizer, está sendo campeão gaúcho. Lúcio Flávio está ali para fazer a cobrança de falta. Ele bate muito bem. Já fez oito gols de falta com a camisa do Botafogo. Embora, na maioria das vezes, do outro lado. Desse lado de cá o Zé Carlos que bate muito, mas muito bem. Bate tão bem. Em três meses de Botafogo ele já fez três gols de falta. O Zé Carlos que é canhoto. A falta praticamente na entrada da grande área. Uma barreira enorme protegendo o canto esquerdo do Bruno. Aí vem Botafogo na cobrança de falta. Respiração presa no Maracanã. Vai Zé Carlos para a bola de esquerda. Tocou na barreira e escanteio. E assim será por todo este segundo tempo. Pode prender a respiração. Nossa, no beira-rio, Milmar faz o sexto do Internacional. 6 a 0, Milmar. Internacional campeão gaúcho, né? Ela estava em jogo. É mais um escanteio. A bola tinha sido tocada pelo Lucio. Jorge Henrique. Devolve no meio se o Flávio. Cruzamento. Tudo desviou de cabeça. Vai de novo. Sobe e obina. O Juan dá um chutão lá para o ataque. Era o Marcinho posicionado para o contra-ataque. Diguinho. Antecipou bem e ganhou. Tentou a bola no centro para o Wellington. O Fábio Luciano fica desesperado. O Jailton também. Eles querem que o juiz puna o Wellington Paulista com o cartão amarelo. E, no caso, o pênalti. O Wellington Paulista queria o pênalti. Exatamente. E o pessoal do Flamengo achou que ele simulou a jogada. E agora o Roger veio conversar com o Cuca. Que eu estou de olho também nessa conversa. O Cuca está falando com o Fábio e o Roger. Já tinha até parado de jogar, mas voltou. E o Flamengo se manda pela direita. Olha a arrancada do Marcinho. Escampeu o Flamengo pela direita. Vai sair o Zé Carlos para a entrada do Fábio 18. Vai entrar o Fábio que machucou o pulso. Olha o Wellington Paulista e Jailton lá no interior da grande área. É um choque que acontece, na minha opinião, natural. Isso não é a intenção do jogador do Flamengo. É um choque que o Maracanã se percebeu em casa, né? Na outra câmera, como está balançando com o salto do torcedor do Flamengo neste momento. E vem Cobrança Dias Canteio. Olha lá o João para fazer o levantamento. Ronaldo Anjerim da marca de pênalti. Fábio Luciano na sobra ali, marcado pelo juiz, na verdade. O grandalhão, Fábio Luciano, tentando sair da marcação do André. Olha o Angelim. Renato Silva subiu e tirou. Leonardo Moura sofre a falta. O juiz está marcando. Falta, foi empurrado o Leonardo Moura. Ele está pedindo calma para os companheiros. O Elton Paulista concordou com a marcação desta vez. Logo mais no Fantástico, entrevista exclusiva. Repórter Patrícia Poeta de Ronaldo Fenômeno. O que aconteceu com o Ronaldo naquela noite num quarto de motel? Daqui a pouco no Fantástico, depois da segunda parte do Domingão do Faustão. Não adianta ficar nervoso. O Fábio está aqui querendo entrar desesperadamente. Reclama com o quarto hábito. Ele subiu a placa errada. Subiu do Leandro Guerreiro. O Renato já tinha informado que era o Zé Carlos, camisa 6. E vem Cobrança de Falta para o Flamengo. Vai lá, Juan. Para fazer o levantamento para a área. Souza lá. Foi numa jogada assim que saiu há pouco o gol do Flamengo. O Bina está sendo marcado pelo Leandro Guerreiro. Fábio Luciano pelo André Luiz. Souza pelo Renato Silva. E vem levantamento de novo do Juan. Vamos ver a opção do Juan. Vem bola de pé esquerdo para a área. Subiu o Diguinho e tirou. Bola ficou no Tardelli. Arrumou na direita. Renato Silva tira. Um jogador do Botafogo naquela posição. O Toró chegou dominando mal. E o Jorge Henrique é tão rápido que ele praticamente chegou. Aí o Fábio prontinho para entrar no lugar do Zé Carlos. É a modificação que faz o Cuca. Ele está até com a proteção ali na mão esquerda. Porque ele deslocou o punho. Ele teve um problema no primeiro jogo da decisão no domingo passado. Bom, aí a tendência, né, Sérgio Noronha. Já que o Leandro estava jogando como o terceiro zagueiro. É que o Jorge Henrique faça o papel de ala pela esquerda. Ela já está se posicionando para aquele lado. Vamos ver se isso se confirma daqui a pouco. E o Fábio e o Wellington posicionados no ataque. É um pouco mais de velocidade, inclusive, na saída de bola. Então, eu quero botar fogo. Vai lá, Juan, para fazer a cobrança da falta. De novo é chuveirinho. É bola levantada para a área. Leandro Guerreiro marcando o Obina. O Obina se joga. Se levanta o Obina. Jogar o Obina é duro. Ele é forte, o Obina. Vem Juan para fazer a cobrança. Angelim também na grande área. Levantamento. Renan saiu. De soco tirou essa bola. Tardelli com o Alessandro. Tardelli tocou o lateral. Favorece o time do Botafogo. Olha, um gol importante na decisão do campeonato paranaense, hein? Henrique diminui para o coxa. Henrique Dias. Aliás, o outro Henrique está no Palmeiras, né? O Henrique, que o ano passado arrebentou na Série B. Coritiba, com esse golzinho, vai sendo campeão paranaense. Venceu o primeiro jogo por 2 a 0. Evidentemente, por favor, com todas as aspas, golzinho, né? Uma expressão literalmente entre aspas. Esse golaço importante aí. Um golzão mesmo, no sentido da importância. Aí dando o título para o coxa dentro da arena. Aí vem o Souza. Ele faz o levantamento na ponta direita para o Léo Moura. Aí está o Jorge Henrique lá posicionado na área esquerda. Aí vai o Léo Moura, Marcinho se desmarca. Léo Moura tenta a finta, balança o corpo, traz para o pé esquerdo. Aí tentou, bola bateu no corpo do Marcinho. Tiro do meta. Globo, a gente se vê por aqui. Brahma, ser brameiro é acreditar na vitória. O Alton Paulista tocando de cabeça para o Alessandro. Aí o Fábio, vai chegando o Fábio. A proteção na mão esquerda, machucou no domingo passado. Uma fratura no pulso, Fábio. Mas treinou normalmente a semana inteira. Vai lá, Alessandro, para fazer a cobrança do lateral. Lúcio Flávio, devolve o Alessandro. Mais um lateral, o Botafogo. Quem chegou foi o Juan. Nervoso o Cuca ali na área técnica. Mais um lateral para o Botafogo. Todos ali próximos do Cuca. Você vê a preocupação do Bruno. Alessandro na cobrança do lateral. Levantamento feito para o Fábio. Fábio subiu, tentou desídeo. Cabeça apenas. Tiro de meta. Vamos ver o gol do Nilmar na decisão do Gauchão. Está 6 a 1 o jogo. O Índio fez um gol contra para o Juventude. O Internacional vai fazendo a festa. Evidentemente, Berahio lotado. O Internacional jogando de branco. E o cruzamento para o toque do Nilmar. É um mar vermelho também no Berahio. E um mar vermelho aqui no Maracanã. Olha só. Maracanã, renda e público divulgados desde sexta-feira. 1 milhão e 715 mil. Mais de 1 milhão de dólares a renda. E 78 mil e 700 pagantes. Olha o Fábio recebendo pela direita. Fábio Luciano tentou chutar contra o corpo do Fábio. Não se deu bem. É escanteio. Ele vivia a expectativa da bola tocar no corpo do Fábio. Não tocou, não. Ele tinha a opção de fazer o tipo de jogada. Lúcio Flávio fez o levantamento. André Luiz subiu. Olha só a bola do Jorge Henrique. Bruno, sensacional. Joga para escanteio. Aliás, me permito. Olha o escanteio cobrado. A bola vai sobrar. Plus o Flávio. O Minas chega limpando da área do Flamengo. Eu usei a expressão. Adjetivo sensacional. Que vale para os dois aí. A finalização do Jorge Henrique é um negócio. Olha o Diego Tardelli. Que lance do Tardelli. O goleiro saiu. Tocou por cobertura. Renan. Salva o gol ao Vinegro. Tardelli ganhou do Diguinho e do Leandro Guerreiro. O toque para o cobertura. Olha o Renan. Atento. Conseguiu salvar nesse toque e jogar para escanteio. É isso que o Joel queria. Jogo de arrepiar, Sérgio Noronha. Eu queria exatamente isso. A velocidade desse contra-ataque do Tardelli. Deu muito mais velocidade. Muito mais ânimo do ataque. Que tem na frente o Obílio Souza e o Tardelli chegando. 17 do segundo tempo. O Juan na cobrança de escanteio. Bola curtinha para o Leonardo Moura. Aí o Léo Moura tentou botar na frente. Quem chega é o Alessandro. Dá um chutão lá para o ataque. Lúcio Flávio. Aí chega o Ronaldo Angelim. Mas o Fábio conseguiu tocar para o Wellington Paulista. Ficou difícil para ele fazer a devolução. Jorge Henrique está adiantado. Está em posição de impedimento. Hoje embarque nas confusões de um taxista Paul à praça. Que adora falar da vida dos outros. Faça a sua história. Hoje e depois do Fantástico. Impedido, né, Rádio? É um pouquinho adiantado. Muito pouca coisa. O tronco inclinado à frente. Isso define a irregularidade da jornada. Aí o Toral jogando por Obina. A devolução não foi bem feita, não. Alessandro. Jogando no Fábio. Com aquilo do Ronaldo Angelim. O lateral favorece o time do Botafogo pela direita. Vai lá o Alessandro para fazer a cobrança. Nunca chamou o Felício Renato Ribeiro. É isso? Isso. Levantamento para o Jorge Henrique. Léo Moura corta. Aí o Marcinho jogando para o Léo Moura. Devolve para o Marcinho. Categoria. Marcinho. Passou o Obina. Ficou impedido. Passou na direita. Ele jogou para ele mesmo. Percebeu o Marcinho. Que Tardelli. Aliás, Tardelli. Não. Souza e Obina. Ficaram adiantados. Os dois. Um na direita e outro na esquerda. Ele fez a jogada para si próprio. Mas não deu resultado. Vai sair o Diguinho. Vai entrar um meia mais ofensivo que é o Adriano Feliz para a entrada do Diguinho. São as armas dos dois técnicos. Aí o Leonardo Moura. Fica o Toró mais atrás. Recebe o Toró. Olha a jogada que faz o Toró. Arrumou para o Marcinho. Adiantou muito. O André Luiz aparece e domina. Marcinho apertou. E aqui o Vineta para o Botafogo. Do Globo. A gente se vê por aqui. Vivo. Com muito pouco. Você tem muito mais. O lance todo é sensacional. Meus amigos. Não foi que é só. No nosso camarote. O Rafael Almeida lá. Quase soltando o grito de gol. Porque essa bola que pegou o Jorge Rui. Que é uma bola dificílima. Quem já brincou com uma bola nos pés. Sabe o que eu estou dizendo. E aí o Bruno fez grande defesa. Estava com a frente toda poluída. Lúcio Flávio. É o Adriano Feliz que já entrou. O Antônio Silva Santos vai marcar. Tiro de meta apenas. Ele foi lá para fazer aqui a advertência verbal. Para evitar a reclamação. Vamos acompanhar a jogada. Tocou a bola limpamente. O Botafogo tenta saltar. Não consegue equilibrar. O Adriano Feliz que leva a camisa número 17. Aí o Obina. Faz o giro e o Obina. Tentou para o Marcinho. Que linda a bola. Marcinho recebeu. Bateu. Na trave. Voltou para o Souza. Chega atirando. Renato Silva. Aí voltou no Obina. E agora vai pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta. Olha o desespero do Marcinho. Obina. Que bola para o Marcinho. Merck também do Leandro Guerreiro. Talvez esse desvio tenha sido suficiente. Eu não estou dizendo talvez. Porque o goleiro poderia defender a bola. O Joel ficou se lamentando. E ainda assim o Renan conseguiu tocar na bola também. Falta sobre o Diego Cartel. Comedida pelo Túlio. Está aí reclamando. Aliás essa reclamação do Túlio. Nesses últimos dois jogos. Os jogadores reclamaram um pouco. Vinha uma série de reclamações. Uma série inacreditável. Nos últimos dois jogos. Os jogadores se controlaram mais. Fica mais legal para o espetáculo. Enfim. O juiz está ali para fazer o melhor dele também né. Sem dúvida nenhuma. Eu nunca vi um árbitro voltar atrás. De uma decisão tomada. Juan. Tocando na esquerda para o Obina. Levou para o pé direito o Obina. E a bola vai sobrar com o Adriano Felício. Tenta fazer a ligação. Tocando na esquerda para o Lúcio Flávio. Com o Jorge Henrique posicionado mais à frente. O Elton Paulista centralizado. Ele tocou para o Jorge Henrique. O Jorge Henrique tenta ganhar. O Tardelli vem na marcação. Ele está no fundo. Faz o cruzamento. A bola vai sobrar. O Elton Paulista. Ronaldo Angelim tirou. A bola voltou no Túlio. Túlio ajeita na esquerda. Recebeu o Lúcio Flávio. Adriano Felício. De novo no Lúcio Flávio. Levantou para Bruno. Saiu bonito para fazer a defesa. Amanhã extraiga a nova novela das seis. Ciranda de pedra. Tem aí Cleberson no Flamengo. Camisa 15. Com 22. Metade do segundo tempo. O João que voltou com dois atacantes. Entrando no lugar de dois homens no meio de campo. O Ibsen e o Christian. Para recolocar um homem mais de armação e defensivo. Digamos assim. Olha o Adriano Felício. Tocando para o Túlio. Túlio recebeu. Tocou na esquerda para o Lúcio Flávio. Leonardo Moura marcando. Aí o Lúcio Flávio. Devolve no Túlio. Túlio recebeu. Pé direito. Vai bater para o gol. Tocou no Jailton. Juan tira. A bola fica com o Marcinho. Que categoria do Marcinho dominou. Souza ficou impedido. Marcinho agora tentou o toque para o Souza. E a falta do André Luiz. Sobre o Marcinho. Foi a opção do Luiz Antônio Silva Santos. Com direito a cartão amarelo. Rai. Claro. Porque o Marcinho no toque de bola. Ele pegaria na frente. E o jogador do Botafogo impede faltosamente. E o cartão amarelo foi muito bem aplicado. Joel. Garantindo agora. Reforçando o meio de campo. Garantindo ali o bloqueio principalmente. E contando com a saída rápida dos jogadores que ele tem à frente. Principalmente o Marcinho e o Tardano. 23 minutos e 40. O Cleberson conversa com o Joel Santana. Souza. Como se fosse um ponta. Aí vem o Souza. Olha o Fábio. Adriano Felício. Fábio ficou caindo lá com o Toró. Felício tocou na direita para o Alessandro. Alessandro dominando. O Alitão Paulista na grande área. O Juan deu o bote na primeira. Sai Marcinho com a camisa 22. Daqui a pouco a modificação no Flamengo. Marcinho vai sair. Caiu o Túlio. Marcinho volta na marcação. Ele rola na esquerda. Vem o Lúcio Flávio. Levou para o pé esquerdo o Lúcio Flávio. Bruno caiu no Nito para fazer a defesa. Na câmera invertida. O outro ângulo da jogada. O salto do Bruno. Agora garoto rindo no rádio. Sempre os doutores falavam. É pose para os fotógrafos. Não é mesmo. É uma defesa que tem pose mesmo. Bolinha anunciando aí. Que Valdívia. O nome do Campeonato Paulista faz o terceiro do Palmeiras. Doze anos depois o Palmeiras. Comemora o título de campeão paulista. Com o Vanderlei no Xemburgo no comando. Se eu não perdi as contas. É o oitavo título dele de campeão paulista. Aliás o Joel está indo para o sexto título estadual dele aqui. Título carioca dele. Estadual não. Com todos os estaduais todos. Eu perdi a conta literalmente. Estaduais de outros estados do Brasil. Aí a modificação. Olha o Cleberson no lugar do Marcinho. E agradece o carinho da torcida que tem sido monumental com ele. Aí o Toró na marcação do Felício. E a falta do Adriano Felício sobre o Toró. Vamos ver o gol do Valdívia lá no Palestra Itália. Vamos lá. Olha o Chileno. Olha a habilidade dele. Valdívia. Mais um. É. Gol do craque do campeonato. E o Mago Alívia. O Mago Alívia. Marciana Venezuela. Filho de pais chilenos. O jogador da seleção do Chileno. Está voltando a seleção do Chileno. E afastado aí. Confusões na concentração na Copa América. Lateral para o Botafogo. Alessandro agressando. Buscando o Aliton Paulista. Dominou o Aliton Paulista pela direita. Adriano Felício está pedindo. Chegou lá atrás do Toró. Foi limpo na bola. Aí o Cleberson. André Luiz toca. Cleberson vai de novo na dividida. A bola que coenganou ele. Lúcio Flávio ajeita para o Alessandro. De novo o Cleberson dá um chutão lá para a ponta esquerda. O Tardelli vai acreditar. Não deu. Globo. A gente se vê por aqui. Aplausos. Volkswagen. Perfeito para a sua vida. 27 minutos do segundo tempo no Maracanã. Bolinha trabalhando. Gols pelos estaduais. Aqui vem Adriano Felício. Tem a chance do chute o Adriano Felício. Cruzeiro 1 a 0. Marcelo Moreno Boliviano. Artilheiro da Libertadores. Cruzeiro campeão mineiro. Aí pela direita. O Fábio recebendo. Tocando para o Alessandro. O Alessandro levou para o pé direito. Arrumou um espaço ali. Impressionante. Gol também no Palestra Itália. Mais um do Palmeiras. Quem fez agora? Foi o Palmeiras. 4 a 0. Alex, artilheiro do campeonato. E é isso aí. Passou o Kleber Pereira no último jogo. Os campeonatos estaduais. Os fatos. Que vão ficar registrados para sempre na história dos campeonatos estaduais. E você vai curtir amanhã. O nosso time de repórteres. O Globo Esporte mostrando. Os detalhes. Os momentos decisivos. As imagens marcantes. das decisões pelo Brasil afora. 15 para uma. Globo Esporte. Continua o Marcos e Glenda Kozlovski. A Lesta Itália. Alex Mineiro faz mais um terceiro dele no jogo. Palmeiras 5 a 0 na Ponte Preta. Palmeiras 5 a 0 na Ponte Preta. A torcida esmeraldina. Está comemorando sem parar 12 anos depois. Olha o Flamengo pela direita. Cleberson tenta chegar até a linha de fundo. Está caído. Luiz Antônio Silva Santos vai marcar. Tio de meta. Hoje cantei. Marcou falta. Marcou falta. Na verdade foi o assistente que marcou a falta. Lúcio Flávio trançou o pé dele. Ele não trançou não, Wright? É. Você vê que ele coloca a perna entre as pernas do jogador do Flamengo. Puxa. E cai. E a falta foi bem marcada. É a falta favorecendo o Flamengo. Leonardo Moura na cobrança. A torcida do Flamengo vem com o time. 29 do segundo tempo. O empate está dando o 30º título estadual ao Flamengo. E Leonardo Moura na cobrança. Levantou. Subiu o Renan tirando. A bola fica com o Alessandro. Dá um chutão lá para o ataque. O Wellington Paulista. Falta do Juan sobre ele. Está marcando o assistente. Daivert Pedrosa. Estamos nos aproximando dos 30 minutos. Levantamento para o Jorge Henrique. Ele é muito rápido. O Jorge Henrique dominou. Falta em cima dele, Jailton. Está jogando no vazio para o Cleberson. O Flamengo tem um elenco numeroso de jogadores talentosos. Qual o caso do Cleberson? Olha que bola redonda ele entrega para o Juan. Opa! Falta em cima do Juan. Renato Silva. Já tem. Pois é. Está expulso o Renato Silva. A entrada de cartão amarelo. Não tem que discutir. Já tinha cartão amarelo. Expulsão. Está expulsão do Renato Silva. 30 minutos do segundo tempo. Está aí o Renato Silva. O herói da conquista do segundo turno pelo Botafogo. Com o gol no finzinho. O jogo contra o Fluminense. Fez duas das 25. Duas. É a segunda falta. As duas de cartão. E ele foi expulso. E agora o Botafogo fica com um homem a menos. O Flamengo tem a vantagem do empate. E está jogando com o time completo. 15 minutos para o encerramento. Mas os acréscimos. Vem o Cleberson pela direita. Se movimenta ali pedindo o Leonardo Moura. Devolveu para o Cleberson. Cleberson tentou dominar na direita. Deu certo. Domina o Cleberson. Faz cruzamento para a grande. E escanteio favorecendo o Flamengo lá pela direita. É o quinto escanteio para o Flamengo. O jogo agora está realmente nas mãos do Flamengo. Com um homem a mais em campo, evidentemente. Uma pressão. Bons atacantes à frente. Enfim, o Flamengo está dando um passo importante. E o Pupo conversando com o Edson. Camisa 13. Vai reforçar a marcação o Pupo. Edson que é zagueiro. E escanteio para o Flamengo. Juan na cobrança. Ronaldo Angelim, Fábio Luciano, Obima e Souza. São jogadores do Flamengo posicionados para a tentativa da jogada pelo alto. Aí vem o levantamento do Juan. Vai subindo o Souza. Subiu o Renan tirando. A bola fica com o Jorge Henrique. Vai sair o Túlio. Toró. Antecipação. Ganhou. Tocou para o Obina. Botou na frente o Obina. O Globo. A gente se vê por aqui. Casas Bahia. Mãe merece toda a nossa dedicação. O desespero dos rubro-negros no camarote especial da Globo. Vamos à participação dos internautas que navegam pela grande rede. Participam das nossas transmissões. O Obina continua ali conversando com Deus. Olhou para os céus. O White. O balanço da arbitragem no Carioca é positivo ou negativo? A pergunta do João Pedro. O Rio de Janeiro. Obrigado, João, pela participação. Com você, José Roberto White. É isso aí, João. Uma pergunta boa. Eu acho que esse ano houve uma renovação muito grande na arbitragem do Rio de Janeiro. Novos nomes apareceram. Uma arbitragem que foi boa na grande maioria das partidas. É aquilo que ninguém vai deixar de cometê-los. O árbitro de futebol é falível como um ser humano. Mas o nível foi bem melhor do que os anos anteriores. Espero que a renovação está sendo feita. de refluxos e que novos nomes venham a fazer parte do cenário do andar de trás do Rio de Janeiro. Meus amigos, o Internacional faz 7 a 1 no Juventude na decisão do Galchão. E o Palmeiras, Alex Mineiro fez o quarto. Nós vamos ver. O quarto, o quinto. Vamos lá. Fez o quinto. É o quinto. Vamos lá. A gente viu o gol do Valdívia. E agora vamos ver o quinto. Artilheiro do Campeonato Isolado, Alex. Ganhou. E com categoria na saída do Aranha, o goleiro da ponte. É goleada no Palestra da Itália. 5 a 0 para o Palmeiras sobre a ponte. No Paraná, o Curitiba vai ganhando o título, mas dá por um gol lá. O Atlético está vencendo por dois a um. Tem que vencer por três a um para levar para a prorrogação. Aqui o Botafogo precisa ganhar para levar para os pênaltis. Leandro Guerreiro, na esquerda. Ganhou do Jailton. Chegou o Tardelli. Tardelli foi mais rápido e ganhou. Aí sai jogando. Tentou o passe em profundidade, mas acho que ele calculou errado. Leonardo Moura está pedindo para voltar. Está recuperado o Leonardo Moura, liberado pelo Doutor Runco. E aí vem o Botafogo para a direita. Adriano Felício. Wellington Paulista. Ronaldo Angelim da marcação, cruzamento. Bruno deixa a bola sair. Apenas tiro de meta, favorecendo o Flamengo. Bom, Luiz, independentemente do resultado e do que acontecer nessa final, os jogadores do Flamengo prepararam um DVD com os melhores momentos dessa convivência com o Joel Santana e entregaram para o Joel Santana na concentração hoje, antes de vir para o jogo. Uma forma de tentar cativar e sensibilizar o técnico que já tem contrato assinado com a seleção da África do Sul. E exclusivo hoje no Fantástico, o Ronaldo Fenômeno desabafa. Admite que errou e diz que está envergonhado por causa da confusão em que se envolveu com travestis no Rio de Janeiro. Hoje, logo depois do Faustão, no Fantástico. Adriano Felício. Toró, robô, tocou no mobina. Ele buscava o Souza, o Souza agradeceu, mas o passe não saiu redondo, não. Leonardo Moura, categoria, botou na frente. Hora de completar, a jogada não foi bem. A bola ficou com o Edson. Aí, Toró. Tardelli. Faz o passe na ponta direita para o Leonardo Moura. E que bola! Chegou o Leonardo Moura dominando. Vai para cima da marcação do Edson. E o Moura levou o cruzamento para o Souza. Renan, como um gato que foi lá para fazer a defesa. Desculpa, Renan. O Edson entrou no lugar de quem mesmo? Do Túlio. Do Túlio. Entrou no lugar do Túlio. O zagueiro Edson. Aí, o Fábio recebendo na ponta esquerda. Tentou o drible. Marcado pelo Toró, implacável. Ganhou. O Toró foi de novo. Foi na bola. E ganhou a jogada do Toró. Duas finais impressionantes do Toró, né? No quesito marcação. Aí, a bola proibindo em profundidade na direita. Aliás, na direita, quem recebe é o Tardelli. Fez o levantamento. É o Cleberson. Vira o jogo pro Obina. Obina recebe do lado esquerdo. Rolou pro Souza. Souza dominou. Trouxe pro pé esquerdo. Ficou cercado pelo Leandro Guerreiro. Agora fica de frente. Vai passar o Juan do lado esquerdo. Bola pro Juan. Tardelli pedindo na grande área. Juan levantou a cabeça. Obina também. Marcado pelo Leandro. Tentou o drible. Foi pro fundo o Juan. Que lance do Juan. Cruzamento. A bola vai sobrar pro Tardelli. Gol do Flamengo. Gol do Flamengo. Gol do Flamengo. Diego Tardelli, número 11. Uma pintura de jogada de Juan. Aí categoria. Calma, a cabeça erguida. A bola vem precisa redonda. Diego Tardelli de pé esquerdo. Bateu de primeira. No contrapé do Renan. 37 do segundo tempo. Pra estremecer o Maracanã. E balançar com o coração da torcida rubro-negra em todo o Brasil. Diego Tardelli. Braços abertos pra agradecer a festa que faz a torcida do Flamengo. Que fica muito próximo do trigésimo título estadual de sua história. Pra igualar pela primeira vez o número de títulos do Fluminense absoluto. Em todos estes 102 anos de futebol estadual. Diego Tardelli. Ele fez o gol da Taça Guanabara. No finzinho do jogo. E tem o privilégio de fazer de novo numa decisão. Embora o jogo ainda não esteja decidido. Hein, Sérgio Noronha? É, mas dificilmente... Ficilmente... Chute do Fábio Bruno. Já vai pra escanteio. Ficilmente o Botafogo vai conseguir reverter esse jogo num nível de desrespeito ao título. Que não basta nem empatar em 2x2. Teria que vencer o jogo, fazer dois gols. Vamos ter mais ou menos aí 10 minutos a mais do jogo. E o Botafogo, é bom lembrar, tem um homem a menos. Acho que o Flamengo botou a mãozinha na taça. Escanteio pro Botafogo lá do lado esquerdo. Aí vem o levantamento. Subiu, Tardelli tirou. Ela vai ficando com o Alessandro. Recebe do lado direito. Aí o Alessandro, marcado pelo Juan. Faz uma temporada também daquelas do Juan, né? Adriano Felício. O Alessandro devolveu no Adriano Felício. O Wellington Paulista. Fábio na grande área. Cruzamento. Chega Ronaldo Angelim. Dominou na barriga e de pé esquerdo tirou. Aí o Souza. Ele e o Edson. Recomerça lá com o Renan. O Joel muito engraçado. Na hora do gol ele não que memorou não. Ele ficava gritando pra todo mundo. O jogo não acabou. O jogo não acabou. E a torcida do Flamengo agora definitivamente toma conta do Maracanã. A torcida do Flamengo entrou em ritmo de carnaval. Mamãe eu quero. Aos 39,5 do segundo tempo. Aí o Souza do lado esquerdo. Lateral favorecendo o Flamengo. Independentemente do resultado final do jogo. Flamengo e Botafogo. Vem protagonizando aí o Joel. Em clima de despedida. Vai pra seleção da África do Sul. São dois protagonistas. Olha o Juan. Que jogada do Juan. Arrumou pro Cleverson. Devolveu. Que bola pro Juan. Saiu o Renan pra fazer a defesa. Termina em Curitiba na Arena da Baixada. Com o gol do Henrique Dias. Tava 2 a 0 pro Furacão. Curitiba conquista o Paraná. Parabéns ao Coxa. Campeão paranaense de 2008. Em uma primeira partida por 2 a 0. Luiz, uma pequena confusão agora há pouco ali do lado da torcida do Botafogo. Ali nas cadeiras comuns. Os torcedores do Flamengo passaram dando a volta olímpica. Uma provocação. A polícia foi lá pra resolver tudo. Alguns torcedores presos. Chora de novo! É bem verdade que o clima de descontração, essa gozação no bom sentido que acontece no Maracanã, que faz parte do espírito do Carioca. Olha o Lúcio Flávio cobrando o levantamento pra área. Chegou pra fazer o corte lá atrás do Ronaldo Angelim. Aí sai jogando com o Juan. Ele tem os seus limites e isso deve ser respeitado. Não tá impedido o Sousa. O Anderinha disse que não. Vai marcar agora sim. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, a melhor relação custo-benefício pra você. Primeiro tempo, o Botafogo virou vencendo por um a zero. Gol desse que tá com a bola. Lúcio Flávio. Arrumando na direita, buscando o Fábio. Fábio recebe. Tenta chegar até a linha do fundo do Fábio. Marcado pelo Ronaldo Angelim. Outro gigante na marcação. Chega o Juan. Aí também o Toró. Aí o Toró acaba dividindo. A bola ficou com o Fábio. Tentou atrás. Lá atrás quem chega é o Cleverson pra atirar. Termina no palhaço da Itália. O Palmeiras, 12 anos depois. É campeão paulista. 5 a 0 sobre a ponte. Aqui vem o Fábio. Tocou no Felício. Tentou devolvendo o Fábio. Quem chega é o Toró. E o Luiz Antônio Silva Santos tá marcando a falta que favorece o time do Botafogo. Em jogo pela frente ainda. Olha a chegada do Toró. O Adriano Felício bota o pé na frente. Mas aí o Toró atinge o adversário. Sem dúvida nenhuma. Mesmo que a gente tenha com a abertura das pernas sem quadra, a falta aconteceu. O Toró deu numa dela. Agora o Botafogo luta bravamente. Com homem a menos e tal. Pouco tempo pra tentar alguma coisa. Como virar. Nesse jogo que lhe é a diversa. Mas briga. O Botafogo não tá se entregando. Tá brigando. Tá tentando. Mas é o que eu dizia há pouco. O Noronha. O Botafogo e o Flamengo são protagonistas mesmo. E não é do futebol brasileiro. Não do futebol. Do Cariofetbol Caroca. Só é o nome do futebol brasileiro nesses últimos dois anos. 22 metros de 60. Lúcio Flávio vai pra cobrança. Ele bate muito bem. Tá sempre fazendo seus golzinhos de falta. Bruno bota a barreira que protege o seu canto esquerdo. Lúcio Flávio jogou pela linha de fundo. Vamos aproveitar e ver o gol do Coxa. O gol do título do Curitiba no Campeonato Paranaense. Henrique Dias tava 2 a 0 pro Furacão jogo. E o Curitiba foi buscar. Agora que gol. O Henrique Dias de cabeça incrível dentro da casa do Furacão. E aqui o Botafogo virou vencendo por 1 a 0. No intervalo, dois homens que saíram do banco de reservas. E entram pra história das decisões dos Campeonatos Cariocas. Obina e Diego Tardelli. Cada um com o seu golzinho. Olha que canto. Vai lá o Tardelli. Olha, saiu o lateral favorecendo o Botafogo. 43 minutos. Daqui a pouco o Faustão de volta. E a noite no Fantástico tem Patrícia Poeta entrevistando o Ronaldo Fenômeno. E ele desabafa e admite que errou. Diz que está envergonhado por causa da confusão em que se envolveu com travestis no Rio de Janeiro. E vem o Botafogo com o Leandro Guerreiro. Cantou pro Felício. Fábio Luceno tirando, tocando pro Toró. Toró bota em profundidade pro Obina. Ele e Alessandro. Obina e Alessandro. Obina ganhou. O goleiro saiu. Agora tocou no Alessandro. E vai pela linha de fundo em escandeio. O Botafogo arrumou um goleiro, né? Na emergência da contusão do Castilho. Tem personalidade esse menino Renan. 18 anos apenas. 44 minutos. Luiz Antônio Silva Santos está indicando agora o período de acréscimo. Vai ser cobrado o escanteio lá, Eric? É, que o Joel reclama de tudo. Ele está reclamando tanto que até os jogadores no banco já estão rindo dele aqui. Vai conquistando o sexto título carioca da vida dele, o Joel Santana. Um domingo de despedida, digamos assim. E o Joel volta agora. Os árbitros todos ali ajudando a controlar o Joel. Acabou, pô, diz ele. Acabou não, Joel. Ainda não, Joel. Volta, Joel. O Joel tem um pênalti para o Inter que está goleando por 7 a 1 a juventude do Zete. E o Klemmer vai bater. Há 39 anos. E fez o Klemmer. Olha lá, vai ficar com a história, hein? Um gol em final de campeonato. 8 a 1 para o Inter Nacional. Segura o Inter na Copa do Brasil, hein? É o esporte o próximo adversário do Inter. 4 minutos. E desse emparelhamento aí sai o adversário do Vasco, que enfrenta o Corinthians Aragone. Na Copa do Brasil, quarta que vem, Copa do Brasil e Libertadores na Globo para você. Aí vem o Adriano Felício. Vamos a 49. Aí o Adriano Felício. Vem o jogo pela frente ainda. O Botafogo precisa virar para levar para os pênaltis. Aí o Jorge Henrique. Bola tocou no Juan. De novo o Jorge Henrique. Aí o Toró joga pela linha de fundo e comemora o Toró. Escanteio favorecendo o Botafogo. Aí vem o Jorge Henrique. E o toque do Fábio vai para fora. Tiro de meta favorecendo o time do Flamengo. Obina e Diego Tardelli. Antes do jogo, no banco de reservas. Depois, em campo, no segundo tempo. Obina de cabeça. E Diego Tardelli de canhota de pé esquerdo nessa pintura de jogada do Juan. E aqui voltamos com a imagem ao vivo. Aí a bola tocada. Vai chegando lá o Cleberson. Jorge Henrique. Chega Toró de novo. E gigante que é o Toró escanteio favorecendo o Botafogo. Termina no Mineirão. Cruzeiro 1 a 0. Marcelo Moreno. Cruzeiro campeão mineiro. No Beira Rio, 8 a 1 para o Internacional. Lúcio Flávio. Toque de cabeça do Edson. A bola vai ficando com o Jorge Henrique. Ele e o Cleberson. Categoria do Cleberson. Redondinha para o Tardelli. Tem o Leonardo Moura lá na ponta direita. Tardelli viu, mas tentou o drible em cima do Alessandro. E já levou o Diego Tardelli. Obina arranca como um bólido. Tardelli cruza. Obina fechou. Gol! Gol! Do Flamengo! É o gol do trigésimo título estadual da história do Brumegra. O Iluminado. Jogada de Tardelli para o gol de Ominar número 18. Obina faz o terceiro. Saiu do banco nos dois jogos. Comemora o Joel. Comemora a torcida Rubro Negra no Brasil inteiro. Obina sétimo dele no campeonato estadual. Um segundo tempo espetacular do Flamengo. Ofensivo jogando na sua característica. De acordo com sua história. Com dois gols de Obina e um do Tardelli. O Flamengo 30 vezes campeão carioca. Sérgio Noronha. O Joel Santana tirou do bolso do culete do banco do Flamengo mais uma vez. A arma da vitória. Dois jogadores que entraram resolveram o jogo. Obina e Tardelli. Ele que caiu com a bola agora. Mais uma vitória do Joel Santana. Que entrou com o time fechado. Marcador. Jogando atrás no contra-ataque. E no segundo tempo. Olha aí. Souza. E o Renan joga essa bola para o lateral. Diga Noronha. Quando veio o intervalo. O Joel fez aquilo que precisava fazer. Mudou o time do Flamengo. Mudou colocando dois jogadores novos no campo. Mudou colocando o time um pouco mais à frente. Mudou colocando o time mais ousado. E o que nós tivemos foi no segundo tempo o Flamengo inteiramente diferente do primeiro. E evidentemente o Botafogo foi ocupado pelo Flamengo. E o Flamengo é campeão nesse momento. Pela trigésima vez em sua história. Joel. Joel aqui. Flamengo campeão. Carioca de 2008. Nem sei nessa despedida contigo. Muita palavra. O time jogou certo. Você não ganhou o título. Você não ganhou o título na última semana. Você ganhou o título no processo de trabalho. E foi isso que nós fizemos. Fizemos a pré-temporada como devia ser feito. Trabalhamos o que tínhamos que fazer. Os amistosos. Fizemos um grupo de bons jogadores. Hoje o banco é importante. Então, o bem do futebol prevaleceu aquele que trabalhou mais certo. Como é que está o coração agora, Joel? O coração. Agora está legal. Estava ruim antes do jogo, né? Expectativa, torcida, coisa toda. Mas depois que eu vi que o time acertou no segundo tempo, aí eu vi que a coisa deslanchou. Jogamos o primeiro tempo muito mal. Mas no segundo tempo jogamos com inteligência. E conseguimos mais uma grande vitória. Merecida. Boa sorte na África do Sul. Fizemos o coração. Aqui com o Iluminado Obina. Depois, no domingo passado, dois hoje. Graças a Deus. Eu acho que... Vale um beijo. Eu acho que... Recebendo um beijo do presidente do Flamengo, Marcio Braga. Trabalho. Eu acho que... Eu falei que tinha que ter a humildade de saber que a equipe do Botafogo também tinha qualidade. Mas hoje a nossa equipe se superou. Eu acho que a gente não fez nada sem planejamento, né? Foi tudo feito com planejamento. Graças a Deus, foi o que foi tido. O caro é da camisa 18, que é virar titular daquilo ultimamente. Está dando sorte assim. Eu acho que continua dando sorte. Mas, é claro, não é por ter de dois gols no final que eu ouvir a titular de uma hora para a outra. Eu acho que tem que ter trabalho. Isso eu estou fazendo. E tem que respeitar os outros companheiros também. O canto da torcida e o choro da torcida, Rubro Megra. Quando ele vai cantar essa música, canta essa música para a gente aí, tá? Vamos dar tempo, vamos ser campeão, vamos ser campeão. Demais, essa torcida é maravilhosa. 30 vezes campeão estadual. Vamos dar tempo, vamos ser campeão, vamos ser campeão. Todos os jogadores cantando agora, Luiz, aqui. Vamos dar uma passada no camarote, campeão da Globo. Vamos ao camarote da Globo. Muito bem, Luiz Roberto. Está aqui a festa Rubro Negra. É muito grande, pessoal. Campeão! Os botafoguenses já foram embora. Só restou aqui os flamenguistas. E o que a gente pode dizer, né? Dois gols de Obina. O Flamengo é Obina campeão. Obina campeão. Vocês viram aí a festa do bicampeonato. A gente falou no intervalo que era a tradição do Botafogo entregar para a gente. A pena que a Flávia Alissandra, o Muril Benício, que esteja aqui para a América, participando dessa festa tão bonita. Aquelas crianças, todos vestidos de Botafogo. Tão bonito, né, no intervalo. Agora está a nossa festa. É só o bem, não. A gente, você do Flamengo, o Ronaldo, todo mundo é bem. O Cláudio Manel falando lá com o Paulo de Paula. Enfim, a festa no camarote campeão também. E a torcida do Flamengo segue comemorando, comemorando e muito no Maracanã. 30 vezes campeão estadual o Flamengo. 30 vezes igualando o Fluminense. É a primeira vez em 102 anos de história. É um número realmente marcante. O Flamengo vence por 3 a 1 com dois gols do Obina, um gol do Tardelli. Virando no segundo tempo e comemora o bicampeonato. Ano passado também sobre o Botafogo, diferentemente deste ano, com dois empates. E campeão nos pênaltis, este ano, vencendo as duas partidas. Sim, Renato. Ficou o Leonardo Moura, que é um título para embalar agora na Libertadores. É um aperitivo para a torcida. Com certeza. Acho que esse título é mais do que justo. Veio para o lado do Flamengo. Até porque a gente tem um grupo forte. Vamos trabalhar agora na Libertadores para a gente conquistar também. É o Flamengo bicampeão no nosso camarote campeão lá, o Maurício Ricardo. Você viu ali com a sua mesa. É um chargista, um dos craques, um dos maiores chargistas do Brasil. E ele também já preparou a charge do Flamengo, o campeão estadual, evidentemente, ali no camarote campeão da Globo. E o camarote campeão está lá com o Maurício Ricardo. Vamos dar uma olhadinha lá? Podemos? Olha lá, Maurício Ricardo e o Ícaro de Polo ali com ele. Olha, Luiz, o Maurício preparou aqui uma charge. A torcida do Flamengo está delirando com o gol do Tardelli. E o que você preparou aí para a torcida do Flamengo? Eu aproveitei para homenagear não só a torcida do Flamengo, mas também aquele que foi o grande herói desse título, na minha opinião. Vamos ver? Vamos ver! Joel Santana e Urubu Rei! Valeu, Maurício Ricardo. É um craque realmente, um dos grandes artistas, um dos grandes artistas deste país. Também presente no nosso camarote campeão. Valeu, o Ícaro de Paula agitando o camarote campeão. E está ele aí, o homenageado. Joel Santana bebendo sua água. Diga! Vou pegar uma palavrinha aqui do capitão Fabio Luizano, que daqui a um minutinho vai erguer a taça. Pô, a emoção é muito grande, cara. Jogar num time como o Flamengo, uma torcida como essa e conquistar um título como esse. 30º título do Flamengo. Estou muito feliz. Estamos cansados, mas estamos muito felizes. Vamos comemorar agora. Vamos lá, erguer a taça, Fábio. É o capitão momentos antes de erguer a taça. A taça é confeccionada pelo Kiko Azevedo, que é um artista de Campinas no Rio de São Paulo. Tem 43 centímetros de altura, 12 quilos em prata e ouro. A taça do 30º título. O presidente da Federação, Rubens Lopes, já está entregando ali as medalhas para os jogadores do Flamengo. O presidente Márcio Braga também está ali. Como deve ser, Cléber Leite abraçando o goleiro Bruno. O Christian também recebendo sua medalha. E realmente, temos que destacar, né? A organização, ninguém invadindo. Eu acho que é a primeira vez na história do futebol carioca que nós não temos invasão ao fim de uma decisão. Imagem limpa, os artistas comemorando e você em casa podendo curtir. A multidão que está no Maracanã. O momento que vai ser entregue a taça. As últimas medalhas. E os jogadores do Flamengo seguem dançando muito. Comemorando o 30º título de campeão carioca. E o Renato Augusto também recebendo a sua medalha. Leonardo Moura, um dos destaques do Campeonato Estadual. E evidentemente, uma medalha no pescoço e no peito de cada um dos rubro-negros. Campeões Carioca de 2008. O Joel não foi para o pódio, não. Ficou sentadinho ali no banco de reservas. Da comissão técnica recebendo as medalhas, o Joel não foi, não. Sentadinho lá no banco de reservas, o Joel não foi, não. O Joel não foi para o pódio, 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 não foi para o pódio. O Flamengo é o pódio, não foi para o pódio, não foi para o pódio. O Flamengo é o pódio, não foi para o pódio, não foi para o pódio, não foi para o pódio. O Flamengo é o pódio, não foi para o pódio, não foi para o pódio, não foi para o pódio. Sem dúvida nenhuma, boa arbitragem estadual de 2008. Luiz Antônio Silva, na partida final, deu um show de arbitragem, excelente o trabalho dele. Parabéns aos árbitros do Rio de Janeiro. Parabéns ao Flamengo, campeão carioca, e parabéns à SUDERG, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, pela organização, a festa limpa, o gramado absolutamente apenas com quem tem a ver com o espetáculo. Parabéns ao Flamengo, campeão, parabéns aos envolvidos na organização do espetáculo, e que essa organização se estenda também ao Campeonato Brasileiro, à Copa do Brasil, às nossas competições, que vamos chegar em 2014 na Copa do Mundo, com tudo tinindo no Brasil. Ao longo do Fantástico, a cobertura completa dos campeões estaduais. Na sequência, você fica com o Fausto Silva e a segunda parte do Domingão do Faustão. Com o troféu de Flamengo, campeão carioca, dois heróis, Robina e Diego Tardelli. Ficamos por aqui, parabéns ao Flamengo, 30 vezes campeão carioca. Novo, a gente se vê por aqui.